Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública de diretoria da ANEL, cumprimento os diretores Efraim e Elvio, ausente justificadamente o diretor André Pepitoni, que está em representação institucional em nome da ANEL, e o diretor Sandoval também ausente justificadamente. Hoje temos quórum de três diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta essa sessão pública virtual da 39ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2021. A presidência comunica que, hoje, terça-feira, dia 19, encerra-se o prazo de contribuição para a consulta pública nº 63 de 2021, que visa obter subsídios para elaboração do edital e anexos do leilão nº 11 de 2021, leilão de reserva de capacidade, destinado a contratar potência e energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de novos e existentes de fonte termoelétrica. Na quarta-feira, dia 20, a partir das 10 horas, a ANEL, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, e o Ministério de Minas e Energia, apresentará o webinar Transmissão de Energia Elétrica no Brasil, Ambiente de Negócios e Oportunidades. Nesse evento, serão discutidos o planejamento e as principais tendências para o setor de transmissão de energia elétrica, com o objetivo de debater oportunidades de investimentos no Brasil. Também serão tratadas ações de negócios e missões conjuntas entre as agências, além de aspectos regulatórios. Mais informações pelo site www.anel.gov.br. Também na quarta-feira, dia 20, a partir das 14 horas, a ANEL realizará virtualmente a audiência pública nº 27 de 2021, que busca obter subsídios para a minuta de resolução normativa, que tratará da consolidação dos atos normativos relativo à pertinência temática, regulação econômico-financeira, regulamentação das operações. Atividade 89 da Agenda Regulatória 2021-2022. Os interessados em fazer exposição oral durante a audiência devem encaminhar seus vídeos até às 12 horas de hoje, 19 de outubro. Na sexta-feira, dia 22, a partir de 1 hora e 45 minutos, a ANEL, representada pelo diretor Elvio, participará do Infra Brasil GRI 2021, no Centro de Convenções do São Paulo Corporate Towers, em São Paulo. Nesse evento, serão discutidas as perspectivas de desenvolvimento dos setores de infraestrutura e energia. Mais informações pelo site www.griclub.org. Também na sexta-feira, dia 22, a partir das 14 horas, a ANEL realizará virtualmente o workshop de esclarecimentos técnicos sobre o leilão de transmissão nº 2 de 2021. Neste evento, a ANEL vai compartilhar orientações e informações sobre o leilão para construção e manutenção de 902 quilômetros de linha de transmissão e 750 megavolt amperes em capacidade de transformação de subestações. O leilão está agendado para 17 de dezembro na sede da B3, em São Paulo. Feito os informes do dia, vamos deliberar a ata da 38ª Reunião Pública Ordinária de Diretoria de 2021. Pergunto se há alguma observação, não havendo, submeto aos senhores diretores a ata para aprovação. Declaro, então, aprovada a ata da 38ª Reunião Pública Ordinária de Diretoria de 2021. Solicito agora ao secretário-geral que enuncie os processos com pedido de preferência e os de sustentação oral, bem como a ordem de julgamento definida por esta presidência. Olá, bom dia a todos. A pauta dessa 39ª Reunião Pública Ordinária de Diretoria foi divulgada na última quinta-feira, dia 14, contendo 25 itens, sendo que os itens de 11 a 25 correspondem a itens de bloco. E, para esses itens, votos e atos foram disponibilizados previamente na internet no momento da disponibilização da pauta. Há um pedido de destaque do item 12 e foram retirados da pauta os itens 1, 2, 3, 4, 5, 13, 19 e 22 e há pedido de sustentação oral para os itens 9 e 12, de forma que a ordem de deliberação dos processos definidos pela presidência será iniciada pelo bloco. Na sequência, os itens 6, 8, 9, 10, 12 e 7. Agradeço ao secretário-geral, antes mesmo de dar início à votação dos itens do bloco, eu gostaria de informar que os itens de 1 a 4, referente aos processos tarifários da Enel Goiás, CPFL Piratininga, EDP São Paulo e NDB Antiga SEB, foram retirados de pauta, conforme anunciado pelo secretário-geral, no entanto, para manter os princípios que essa agência não abre mão, como previsibilidade, segurança jurídica e cumprimento aos contratos, realizaremos uma reunião extraordinária de diretoria antes do aniversário contratual dessas empresas, com data e horário a serem divulgados tempestivamente pela agência. Bem, dando seguimento, pergunto aos diretores se há comentários sobre os itens do bloco. Não havendo, submeta aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo o bloco. Doutor Elisa, só um segundo de uma pergunta. Doutor Dano, o item 13 está fora de pauta, correto? O item 13 foi retirado de pauta. Ok, doutor Elisa, eu aprovo o bloco. Eu também aprovo o bloco e proclamo que essa diretoria colegiada, por unanimidade dos votantes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 39ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2021. Vamos então dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro item para julgamento. Item 6. Processo 48.500.49.82.2020.56. Recurso administrativo interposto pela Roraima Energia S.A. em faixa de despacho número 2.888.2020, emitido pela Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, que fixou o fator de corte de perdas regulatórias, UFC, a ser considerado no cálculo dos reembolsos mensais da conta de consumo de combustíveis no ano de 2021. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhoras diretores, diretora-geral, muito bom dia. E com licença aqui hoje, pedindo licença para a nossa diretora-geral em exercício, eu, hoje, doutor Elvio, hoje eu acordei com espírito de gratidão. Então, queria, antes mesmo de iniciar aqui o meu voto, que vai versar sobre a questão do fator de corte no estado de Roraima, pela concessão da Boa Vista, agradecer aqui, doutor Elvio, de forma muito efusiva. A gente sempre agradece as nossas áreas técnicas, mas hoje eu vou dedicar o meu dia e meus agradecimentos à minha equipe de assessores, e toda a assessoria do gabinete, que tem trabalhado de forma muito árdua, muito dedicada e, de forma muito profícua, tem conseguido avançar e entregar bons resultados, não para essa diretoria, mas para todos os brasileiros, mas para todo o setor elétrico brasileiro, que tanto depende das decisões dessa casa. Então, hoje eu rendo aqui todas as minhas homenagens, à minha equipe, que trabalha conosco, e que tem aí, não tem medido esforços para conseguir ter êxito na nossa missão, que é poder entregar aí decisões equilibradas, justas, e que, sobretudo, atendam ao anseio público de ter uma tarifa justa e um setor elétrico muito mais equilibrado. Então, senhores diretores, feito esse agradecimento a toda a assessoria, eu passo aqui a leitura do nosso voto no tocante ao recurso administrativo interposto pela Roraima Energia, em face do despacho número 2888 de 2020, emitido pela Superintendência de Gestão Tarifária, que fixou o fator de corte de perdas regulatórias a ser considerado no cálculo dos reembolsos mensais da conta de consumo de combustíveis no ano de 2021. A Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, bem como a sua regulamentação pelo Descreto 7246, atribuíram à ANEL a competência de definir o custo médio da energia e potência comercializadas pelos agentes de distribuição no âmbito do ACR, o ACR médio, bem como a forma de considerar o nível de eficiência de perdas nos reembolsos da conta de consumo de combustíveis, a CCC. A agência discutiu com os agentes e sociedade a regulamentação complementar desses temas, os quais estão atualmente consignados no submódulo 5.1 do PRORETE, que teve sua última versão aprovada pela Resolução Normativa nº 800, de dezembro de 2017. A Portaria 3923, de 2016, também ratificou a delegação conferida pela Diretoria da ANEL, a SGT, para a competência de publicar os valores anuais do ACR médio e do fator de corte de perdas, com base na qual, em 7 de outubro de 2020, por meio do despacho 2888, a SGT fixou os valores de fator de corte das perdas regulatórias para cada uma das concessionárias de distribuição beneficiárias da CCC. Em 19 de outubro de 2020, mediante a carta PR-084, a Roraima Energia apresentou recurso administrativo em face do despacho 2888, na mesma data, a concessionária apresentou também a carta PR-083, informando as medidas por ela adotadas para o combate às perdas elétricas. No dia 27 do mesmo mês, a superintendência exarou o despacho 3081, por meio do qual fez o exercício do juízo de reconsideração. A superintendência manteve sua decisão anterior e submeteu o caso à apreciação deste colegiado. Em 22 de junho de 2021, solicitei à superintendência de regulação dos serviços da geração que, em interação com a SGT, realizasse a avaliação complementar do recurso da Roraima Energia face ao despacho 2888. Em resposta, no dia 7 de julho, as superintendências emitiram a nota técnica 67 e que concluíram que a glosa do reembolso da CC, em função da aplicação do fator de corte de perdas regulatórias, consome parte considerável da parcela B da tarifa da Roraima Energia, chegando a 41% em 2020, estimado em 24,9% para 2021. As superintendências também apontaram que o pedido da Roraima Energia para que a ANEL defina o fator de corte para o valor de 1 não reúne evidências para ser acolhido, uma vez que se trata de um instrumento de eficiência decorrente de dispositivo legal contido no parágrafo 16 do artigo 3º da Lei nº 12.111. Contudo, na citada nota técnica, as áreas cogitaram que haveria a hipótese de rever-se à base de cálculo da aplicação da glosa na forma de um CTG simulado, tomando por referência o patamar de custo anterior à interrupção do fornecimento da energia oriunda da Venezuela. Diante dessa hipótese, minha assessoria consultou a Procuradoria Federal junto à ANEL, solicitando a emissão do parecer jurídico. Em 13 de agosto, a Procuradoria emitiu o parecer em que opinou pelo não provimento do recurso da Roraima Energia e apontou que, em face da constatação das áreas técnicas de grave comprometimento da parcela B, é imprescindível que a ANEL dê conhecimento da questão ao Ministério de Minas e Energia para que, se for o caso, edite ato normativo que entenda cabível para permitir, em caráter excepcional, a valoração da glosa decorrente de perdas ineficientes de energia elétrica por outro fator. Diante disso, prezando pela harmonia entre as atuações do poder concedente e da agência reguladora, solicitei o posicionamento do Ministério de Minas e Energia a respeito do tema, especialmente quanto à possibilidade aventada pela Superintendência da ANEL para a consideração de um CTG simulado ou um CTG emulado, que neutralize o efeito do aumento do custo da aquisição de energia decorrente da interrupção do fornecimento da Venezuela. Em sua resposta, por meio do ofício 443, a secretária executiva da pasta apontou que a hipótese aventada pelas áreas técnicas da ANEL está coerente com a alteração determinada pelas diretrizes emitidas pelo MME em relação à alternativa de manutenção do atendimento à Boa Vista por meio de geração termoelétrica. Senhores diretores, é o que nós temos a relatar. Procuradoria. Senhores diretores, bom dia. Bom dia, senhora diretora-geral substituta, diretor-relator, demais diretores. A Procuradoria se manifestou no presente caso por meio de um parecer em que reconheceu a existência de uma determinada disfunção. A Procuradoria opinou pela negativa de provavelmente ao recurso em razão da impossibilidade de se mudar a trajetória de perda da recorrente. No entanto, há uma disfunção clara em relação à valoração dessas perdas. Quanto à solução para o caso, a Procuradoria naquele momento entendeu que seria necessário um ato normativo a ser expedido pelo Ministério Minas e Energia. Senhoras e senhores diretores, nós agradecemos o posicionamento do nosso ilustre procurador-geral da ANEL, doutor Luiz Eduardo, o qual a gente teve a oportunidade nas nossas reuniões técnicas de travar aí uma série de discussões acerca do tema e que, naquele momento, a gente também tinha... Ficou claro, todos constatamos a necessidade de uma alternativa por meio de um ato do próprio Ministério de Minas e Energia, algum caminho que pudesse dar solução ao problema. O problema foi detectado por todos. O meio de solucionar é que era o grande desafio de todos nós. Aí, a forma que nós encontramos de dar uma solução, até mesmo por tudo que foi tanto colocado no parecer da Procuradoria quanto das nossas áreas técnicas, foi justamente consultar o Ministério para podermos ter um pouco mais de conforto e podermos dar um encaminhamento que seja um encaminhamento justo, mas adequado, mas que também olhe o lado da sustentabilidade da empresa. Então, senhores diretores, trata-se de recurso administrativo interposto pela Roraima em virtude do fator de corte. A principal argumentação da recorrente se baseia no fato de que o desconto do fator de corte acarretou um resultado de alto impacto financeiro à concessão, uma vez que o custo total da geração, o CTG, subiu substancialmente após a interrupção do suprimento oriundo da Venezuela. A recorrente afirmou que o suprimento de energia elétrica oriundo da Venezuela foi totalmente interrompido em 7 de março de 2019, momento a partir do qual teve que passar a atender integralmente o seu mercado com energia proveniente de usinas térmicas, decisão que passou por esta casa, o que acaba por penalizar a distribuidora, dado que as glosas do fator de corte, elas são em cima do CTG. A Roraima apontou também que o aumento do valor da aquisição de energia elétrica após a interrupção do suprimento da Venezuela é fato exógeno à sua gestão, o que lhe impõe demasiado ônus. Por fim, a recorrente concluiu que a contratação de energia exclusivamente térmica desvirtua a valoração decorrente da aplicação do fator de corte, o que vai de encontro ao conceito regulatório de neutralidade dos custos de aquisição de energia elétrica e prejudica o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Com base nesses elementos, a Roraima Energia solicitou a utilização do fator de corte que atenda às peculiaridades resultantes de fatos exógenos, o que se daria por meio da aplicação extraordinária e provisória de um índice de fator de corte em valor 1, de forma retroativa a março de 2019, e até efetiva da interligação de sua área de concessão ao Sistema Interligado Nacional. Quanto ao custo de geração, restou demonstrado na análise da SRG e da SGT que houve expressivo aumento a partir de março de 2019, quando foi cessada a importação da energia a partir da Venezuela, por questões técnicas do lado venezuelano. As superintendências mostraram que a substituição da energia que deixou de ser fornecida pela Venezuela por geração óleo diesel mais cara resultou em um CTG aproximadamente 2,35 vezes maior que a anterior. Por sua vez, o aumento substancial do CTG frente à interrupção da importação da energia da Venezuela alterou significativamente o impacto da glosa em relação ao valor da parcela B da tarifa da distribuidora. Como mencionado, as áreas técnicas apontaram que o comprometimento é significativo, sendo a maior ocorrência em 2020 equivalente a 41%. Já para o patamar de 2021, o patamar estimado corresponderia próximo de 24,9% da parcela B. Não obstante, os fatos descritos e seus impactos na situação econômica financeira de Roraima, a pedido para a flexibilização do fator de corte, precisam ser ponderados sob a luz da 12.111, em que, em seu artigo 3º, parágrafo 16º, estabelece a limitação ao nível eficiente de perdas, conforme regulação da ANEL. Assim como o artigo 4º-A, que estabeleceu que, desde 2016, uma trajetória aplicável aos custos passíveis de reconhecimento para fins de tarifários e de reembolso da própria CCC. Aqui cabe explicar que a trajetória de perdas regulatórias foi definida na resolução homologatória 2184 de 16 e não se vislumbra razão para retificá-la. Além disso, a esse respeito é necessário esclarecer que o problema apontado pela Roraima não é decorrente de problemas na definição do nível de perdas regulatórias, sendo que, em seu recurso, a concessionária não questiona a trajetória estabelecida pela ANEL, como bem apontou a Procuradoria. A disfunção suscitada e verificada pelas áreas técnicas reside na valoração da glosa decorrente da aplicação do fator de corte, que considera o montante glosado multiplicado pelo custo total de geração. Ou seja, senhores diretores, aqui não se pretende afastar a curva de perdas da companhia. Pelo contrário, a gente mantém. O que se busca aqui é o efeito da curva de perdas que gera um percentual de aplicação de fator de corte em cima do CTG. Então, o que, ao invés de mudarmos a curva de perdas, que aí eu corroboro plenamente com a Procuradoria, nós não teríamos mecanismo legal para isso, até porque isso foi inserido na própria lei, não teria competência essa casa para alterar o que já está escrito na lei. Então, o que nós estamos aqui é trabalhando que, sim, esse, sim, é um processo discricionário da casa, que é a questão do custo total da geração, o que nós vamos considerar como custo total da geração para efeito de aplicação do fator de corte. E, como se observa, tem-se a aplicação do fator de corte mediante trajetória estabelecida na Lei 13.229, cujos impactos à parcela B são asseverados a partir de 7 de março de 2019, com a interrupção definitiva da importação da energia elétrica da Venezuela, originariamente prevista até 2021. A esse respeito, o MMA explicou que a opção pelo atendimento de Boa Vista por meio de geração termoelétrica não decorreu de uma opção da distribuidora, tendo em vista que, em face das condições precárias de atendimento à Boa Vista, por meio da linha da Venezuela, ainda antes do vencimento dos contratos de suprimentos, o MMA reconheceu a necessidade da manutenção da geração termoelétrica em Boa Vista, sucessivamente por meio das portarias MME 396, de 5 de novembro de 2013, e 501, de 2017, e ainda 468, de 2018, onde estabelecendo a distribuidora a necessidade de manter a referida geração termoelétrica até efetiva interligação do sistema interligado nacional ou até entrada em operação de outras soluções de suprimentos definidas pelo MMA. Veja, senhora diretor, que toda essa flexibilização que foi concedida da Roraima foi, em virtude de fatos, extremamente fora do padrão do setor elétrico brasileiro. Nós, recentemente, mantivemos as regras com relação ao consumo específico, salvo engano até da relatoria da doutora Elisa. A gente trabalhou com excepcionalidade para tudo para Roraima. Roraima, a gente está com excepcionalidade de talvez termos a primeira arbitragem do Brasil do setor elétrico no tocante a uma linha de transmissão. Roraima é o único estado que está 100% atendido com térmica, doutor Elf. Então, é uma situação que realmente cabe se pensar numa excepcionalidade. Neste ponto, cabe destacar que até a interligação do estado de Roraima, a solução para atendimento à concessão foi estabelecida pelo leilão 1 de 2019, que contratou 294 mega de potência nominal para as usinas de Monte Cristo, Sucuba, Jaguatirica, recentemente inaugurada, BBF Baliza, Híbrido Forte de São Joaquim, Palmaplan Energia 2, Bonfim, Cantã, Pau Rainha e Santa Luz. Segundo acompanhamento da implantação das centrais geradores, elaborado pela Superintendência de Fiscalização da Geração, essas usinas têm previsão de entrada em operação entre 29 de dezembro de 2021 a 30 de abril de 2023. Assim, o Ministério concluiu que o aumento do CTG a qual a distribuidora passou a incorrer não foi decorrente de opção contratual da distribuidora, sendo, portanto, a hipótese aventada pelas áreas técnicas da ANEL de utilizar um CTG simulado com base nos custos incurridos pela distribuidora à época da vigência dos contratos de suprimento da Venezuela, está coerente com a alteração determinada pelas diretrizes emitidas pelo MME em relação à alternativa de manutenção do atendimento à boa vista por meio da geração termoelétrica. Diante do exposto, tem-se em resumo que não há problemas com a trajetória das perdas definidas para a concessão. O problema foi originado pela interrupção do fornecimento de energia da Venezuela, que elevou substancialmente o CTG, para não dizer elevou a 100% da concessão. A opção pelo fornecimento de energia da Venezuela não foi opção do concessionário. A interrupção de tal fornecimento não era previsível e não estava sob gestão da distribuidora. Muitos alegaram que, ainda assim, o contrato da Venezuela tinha prazo para terminar. Ok, terminaria, doutor Elvio, mas e aí, na sequência, nós não renovaríamos? Se não fosse o problema técnico ocorrido na Venezuela, essa energia estaria até hoje sendo fornecida para o estado de Roraima por meio da concessionária local. Com base nesses elementos, considero não razoável acatar o pleito da Boa Vista para a aplicação extraordinária e provisória do índice de fator de corte em valor 1, mas entendo adequada a aplicação da solução proposta pelas áreas técnicas, que consiste na emulação de um CTG com referência ao patamar de custo anterior à interrupção da importação da Venezuela. Destaco que o CTG de referência, como base para a aplicação do fator de corte, deve ser aplicado no período compreendido entre março de 2019, quando se deu da interrupção do fornecimento da energia por parte da Venezuela, e abril de 2023, quando está prevista a conclusão de entrada em operação das usinas provenientes do leilão 1 de 2019. Destaca-se que a entrada gradual das novas usinas contribuirá para a redução natural do CTG corrente. Nesse sentido, há que se ponderar na aplicação do CTG de referência um fator que represente a entrada em operação das novas usinas da seguinte forma, e aqui nós temos um cálculo proferido no voto. Então, senhores diretores, o que nós estamos propondo no nosso encaminhamento? E aqui, doutor Elf, cabe lembrar um fato bem interessante. Quando nós estabelecemos a questão do fator de corte, nós estamos cumprindo um ponto que a lei assim determinou, que é estabelecer um critério de eficiência para a questão da CCC. Isso está no escopo da 12.111. A ANEL criou e modulou esse regulamento do fator de corte, atribuindo o regramento às perdas regulatórias definidas pela agência. Ou seja, é um critério da própria agência. É um critério regulamentar. Esse não é um critério de lei. A lei apenas determinou que nós tivéssemos um ponto que seria criar um mecanismo de eficiência. A agência criou a questão do fator de corte. E aqui, eu faço isso como uma lembrança que eu tenho de um caso bem parecido com o que nós temos aqui hoje para julgamento, que foi, doutor Elf, o fato de Rondônia. E aí é a experiência que eu trago como distribuidor. Em Rondônia, nós tínhamos, o senhor conhece muito bem, a doutora Elisa também recentemente participou de uma decisão que nós proferimos com relação à Termo Norte. A Termo Norte era uma usina superior à própria concessão de Rondônia. Por quê? Porque uma usina que, despachada em base load, ela tinha como regra que a própria concessionária tinha que entregar o combustível. Então, veja bem, uma usina que usava, em média, a um milhão e meio de litros de combustível por dia. Que óleo pesado. O CTE. Isso dava, em média, próximo de uns 140 milhões de reais por mês, se ela fosse despachada. Superior ao faturamento da própria concessionária. Então, olha as regras que nós criamos para o setor. E aí, quando essa usina era despachada, boa parte dessa usina era coberta pela CCC. Essa usina chegou à Rondônia por uma lógica totalmente desconecta da realidade, onde ela saiu da Eletronorte e foi colocada em Rondônia na época. E a gente discutia. Opa! Quando colocaram a Termo Norte para ser da concessionária de Rondônia, nós falamos o seguinte, ok, o fator de corte não pode ser aplicado, porque o valor de reembolso da CCC, da Termo Norte, era quase superior ao faturamento da empresa. Aplicar o fator de corte seria desleal com a própria concessão. E, na época, doutor Elva, eu briguei muito por isso. Mas, pasme, eu nunca tive êxito. E, agora, eu estou tendo a chance de, com a experiência que tive do lado de lá, e o caso se assemelha muito. Veja que, quando nós tivemos a ideia de criar o fator de corte, nunca se pensou em ter uma concessionária 100% atendida com energia térmica subsidiada pela CCC. O que torna o CTG extremamente alto e o fator de corte passa a ser algo extremamente esdrúxulo. Mas era a regra. Ok, Rondônia, antes da Termo Norte, ela tinha lá 5% do seu mercado atendido em sistemas isolados, onde tinha CCC. Ok, um fator de corte em cima disso aí, está ok. Agora, quando passa a ser 100%, não tem razoabilidade. Então, o que hoje nós estamos encaminhando é algo muito simples. Nós temos um CTG, que é o custo total de geração, aplica-se a regra da CCC, tem um resultante, que é o reembolso da concessionária, e ali aplica-se um fator de corte, que é uma glosa. Se a concessionária atingiu os níveis de perdas, a gente não aplica a glosa. Mas, se ela não atingiu, a gente aplica um fator de corte. Ah, Efraim, mas, doutor Efraim, se a empresa estiver cumprindo a trajetória de perdas, ela não tem a aplicação da glosa. A regra não foi para isso. A regra não tem essa finalidade. Nós temos uma regra de curva de perdas, tanto é que estabelecemos isso. E temos o fator de corte, que se atrela a um outro componente, que é a questão da geração termoelétrica subsidiada pela CCC. Então, não me parece razoável simplesmente alegar que, se ela não tivesse perdas, o que é algo extremamente esdrúxulo no mercado de concessão do Brasil, principalmente no norte do Brasil, alegar que seria fácil atingir as perdas regulatórias. Do contrário, a gente não tinha concessionária com 35%. Do contrário, a gente não estaria admitindo o consumidor pagar 35% no Amazonas. Então, são regras que a gente precisa, muitas das vezes, revisitá-la, e ir lá enxergar um pouco a situação local. Por outro lado, a gente cobre investimento. E esses investimentos só são possíveis através da parcela B. E uma outra regra absorve toda a parcela B do concessionário, talvez até mais do que isso. Então, senhores diretores, estou encaminhando o processo aqui pela emulação de um CTG, onde o fator de corte será aplicado em toda resultante da energia afastado o equivalente de energia que viria da Venezuela. Ou seja, é como se hoje eu estivesse enxergando que a energia da Venezuela ainda estaria a existir e eu vou aplicar o fator de corte em tudo aquilo que for essa diferença. Até, doutor Elvio, a entrada do leilão que nós contratamos, que aí muda a regra para a Roraima Energia. Leilão, salvo engano, da lavra da doutora Elisa. Então, quando entrar esse leilão ou quando a linha de transmissão Manaus-Boa Vista existir, isso a gente também não vai ter mais esse problema. Só que eu não tenho dúvida, o leilão vai entrar primeiro, é o que a gente colocou aqui, começa agora em 2022 e a última usina termina em 2023. Então, por outro lado, nós já temos a informação das nossas áreas técnicas que a Roraima Energia já está dentro da curva de perdas regulatórias aceitável. Então, ou seja, nós não teríamos mais esse problema hoje. A gente precisa resolver a questão retroativa. Então, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo número 48.500 de 2021, traço 97, voto por conhecer e no mérito em deferir o recurso administrativo interposto pela Roraima Energia em face do despacho 2888 de 2020, emitido pela SGT, que fixou o fator de corte de perdas regulatórias a ser considerado no cálculo dos reembolsos mensais da CCC em 2021. Voto ainda por estabelecer de ofício que, na glosa decorrente da aplicação do fator de corte para a concessionária, no período compreendido entre março de 2019 e abril de 2023, a CCEE utilize um CTG de referência no patamar observado antes das interrupções da importação de energia da Venezuela, o qual deverá ser revisto na medida em que as usinas contratadas no leilão para os sistemas isolados número 1 de 2019 entre em operação conforme a equação posta neste voto. É o que nós temos, senhores diretores, de encaminhamento. Tem discussão? Bom, senhores, a Roraima Energia, como foi bem colocado pelo diretor Efraim, ela pleiteia essa aplicação extraordinária e provisória do índice do fator de corte igual a 1, isso de uma maneira retroativa e até efetiva a interligação ao SIM e com devidos reembolsos da CCC. Eu entendo que de fato existe um comprometimento da parcela B em razão da elevação do valor absoluto dessa glosa por força da substituição da energia que foi importada da Venezuela para a energia termoelétrica, mas eu não vislumbro aqui nenhuma margem normativa para alterar o fator de corte. Todavia, considerando que o diretor Efraim aqui trouxe mediante a avaliação do próprio MME, essa proposta ela se torna sensata no mérito para a gente poder reverter a base de cálculo da aplicação da glosa na forma de um CTG emulado e tomando como referência esse patamar de custo anterior à interrupção do fornecimento da Venezuela. Acho que é uma proposta sensata no mérito, mas o que me preocupa aqui é um pouco a forma. Eu entendo que a gente deveria de certa forma observar algumas competências para fazer isso e se bem entendi aqui a gente está ancorando a nossa decisão baseada num ofício da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, sendo que a definição do próprio CTG é dada pela lei 1211 especificada no artigo 3º do decreto 7.246. Aí aqui eu coloco a reflexão. A gente não teria que construir uma solução juridicamente mais robusta. Esse é o único ponto que trago aqui e já digo que no mérito acho que o diretor Efraim teve sensibilidade, acho que a gente precisa de fato endereçar essa questão. A minha questão aqui é a forma. A gente tem robustez na decisão baseada num ofício, sendo que o CTG ele é de fato definido, especificado por um decreto. Esse é o único ponto que trago aqui para a gente refletir. Doutora Elisa, é assim, o CTG ele é definido em decreto. O fator de corte ele é definido em regulamentação. O que nós estamos definindo é a aplicação do fator de corte em cima de um CTG remulado. Conforme eu coloquei na minha explicação durante o decorrer do voto, a gente tem uma curva de perdas de Roraima e não só de Roraima, mas, salvo engano, do Amapá e do Piauí, eles, de forma que até hoje eu estou tentando entender o porquê, eles entraram em texto de lei, o que a priori não teria nem lógica de ser assim. Mas, enfim, está no texto da lei, nós não devemos questionar a lei. O CTG é algo também objeto de lei. Já o fator de corte é regulamentação. a aplicação, o que eu estou aqui propondo é o afastamento da aplicação do fator de corte no CTG total, que hoje se experimenta. O que eu estou colocando é que o fator de corte deve ser aplicado em cima de um CTG remulado. Eu não estou mudando a regra de CTG, o CTG continua a existir, continua até porque ele é objeto de lei. Agora, o que a gente está colocando aqui é a aplicação do fator de corte, que para aplicar o fator de corte, se utilize um CTG de referência que a ANEL estará emulando, onde ela vai isolar a energia que a priori seria a energia que estaria vindo da Venezuela. Então, assim, hoje, quando a gente vai olhar o ambiente da concessão e quando a gente vai olhar a regulamentação do fator de corte, é o que eu coloquei aqui para os senhores. Tenho a mais absoluta certeza e foi o questionamento que eu fiz para as áreas. não passou na época e não há sentimento para isso, que nós tivéssemos uma concessão totalmente suprida de forma térmica subsidiada pela CCC. Porque, se assim o fosse, eu não tenho dúvida, a regra do fator de corte seria alterada. Ela não teria aplicação igual. porque, se nós formos olhar, a gente está aplicando uma dupla penalização, porque, além das perdas regulatórias, que já tem uma penalização por não reconhecimento total, a gente vai ter a questão relacionada a uma segunda penalidade que ela alavanca de perdas regulatórias para dentro de um reembolso de CCC. Então, dito de outra forma, o que a gente está tendo, o que a construção e que a gente entende que, dentro de um ambiente de legalidade, há alguma racionalidade, e eu não vejo dificuldade de avançar nesse ponto, até porque o nosso julgamento, em que pese ele pairar no ambiente de legalidade, mas nós estamos diante de um cenário extremamente atípico num ambiente de uma concessão extremamente atípica, onde, de novo, nós alteramos o consumo específico de todas as máquinas, nós estamos suprindo um Estado 100% intérmica, nós não conseguimos ter êxito na interligação desse Estado e não me parece justo penalizar uma concessão que acaba de entrar com uma regra que, a priori, não foi feita com esse intento. Porque nem na época da regra e nem hoje nós vislumbraríamos ter uma concessão 100% atendida em modelo térmico, suprido por térmico e com subsídio da CCC. Isso, assim, a meu ver. Então, eu só afasto, eu não estou mexendo em curva de perdas, porque está na lei, eu não estou mexendo em CTG, regra de CTG, eu estou apenas dizendo, o fator de corte será aplicado numa emulação de CTG que será feita pelas nossas áreas técnicas. Ou seja, eu não mudo a regra de CTG da lei, não mudo a regra de curva de perdas, que também está na lei, eu apenas digo, o fator de corte é algo que a gente pode, sim, avançar e a gente pode, sim, assim como várias regras, nós excepcionalizamos. Veja que o consumo específico é também algo que, a priori, é uma regra interna nossa, da nossa casa, para a questão de eficiência. Aí, sim, agora não é eficiência da CCC, a eficiência cravada sob o ponto de vista de desempenho operacional das máquinas. Aqui é um negócio extremamente diferente. a gente pega eficiência regulatória de perdas para aplicar como regra de reembolso de CCC. Eu acho que a preocupação que a diretora Elisa trouxe, é claro que é justa, mas, primeiro, é que eu acho que a solução me parece bastante interessante, porque não é justo que, por conta da interrupção de um fornecimento de energia que não tem absolutamente nada a ver com a distribuidora, que ela seja penalizada por isso, por meio de fator de corte. E eu estou entendendo na proposta do diretor Efraim, que ele coloca que o custo da geração não está sendo, nós continuamos cumprindo aquilo que está na lei, porque estamos calculando lá um custo de geração. e o fator de corte é aplicado sobre um custo de geração que foi calculado seguindo o que está na lei. Eu acho que foi assim que eu entendi a proposta do diretor Efraim. Mas tem uma questão jurídica que foi posta pela diretora Elisa, que eu acho que caberia a gente ouvir também o procurador geral sobre como ele vê essa questão que foi posta pela diretora Elisa. Muito obrigado, diretor Elvio. Bem, a propriedoria participou das interlocuções aqui com a SRG e a assessoria do diretor relatou desde o início. Essa questão vem sendo tratada desde junho. E o problema aqui não é, está muito bem esclarecido, não é a trajetória de corte que foi o pedido inicial da empresa para mudar a trajetória, é sim a valoração do corte que de uma hora para outra ele mudou de 1 para 2, de X para 2,5X. Na visão preliminar da procuradoria, apesar de haver uma grande razoabilidade como defendido pelo diretor Efraim e há uma grande razoabilidade já que a alteração da matriz no estado de Roraima independe de qualquer gestão da Amazônia distribuidora, nós identificamos naquele momento uma ausência de espaço para que a ANEL ela pudesse emular um CTG, emular um valor para multiplicar pelo fator de corte. Essa foi a interpretação da época. no entanto a visão que o diretor Efraim ora traz é muito interessante porém me traz alguma insegurança quanto a sustentarmos isso posteriormente porque isso significa o que isso significa? Isso significa retirar aumentar o valor de reembolso da CCC esse é o fato e para isso nós precisamos ter um respaldo normativo em lei e em decreto a lei já temos basta que o decreto ele traga uma disciplina específica para o assunto Bom, de qualquer forma entendi a preocupação trazida pelo procurador Luiz Eduardo mas me parece que eu estou entendendo que a lei propriamente dita ela não estabeleceu uma forma de cálculo do custo da geração e além disso como disse o diretor Efraim me parece que a aplicação do fator de corte ele é uma competência regulamentar da ANEL então a ANEL poderia aplicar o fator de corte da forma que entender mais razoável sobre um valor de custo que foi calculado então me parece que pese respeitar a opinião principalmente pela preocupação do procurador em relação ao ato que a ANEL vai publicar mas me parece que é absolutamente defensável especialmente por conta do caráter de ser justo com a concessionária eu confesso aqui que eu estou um pouco balançada aqui porque o mérito realmente é inquestionável e aí o ponto é que o artigo 11 do decreto 7.246 ele detalha lá a forma de cálculo mas ele não dá ali nenhuma margem ou liberdade para a ANEL para a gente valorar essa quantidade pelo menos numa leitura preliminar que eu faço então essa acho que é um pouco da preocupação dessa reflexão que eu acabei trazendo doutora Elisa só separar nós quando a gente a gente altera um regulamento a competência da ANEL o que a gente está aqui a propor é a aplicação do fator de corte em que pese a gente está usando a frase e a premissa de um CTG remulado a regra de CTG permanece intacta conforme a lei aplicado para Rondônia aplicado para o Acre aplicado para o Amazonas aplicado para a Roraima para o Pará parte do Mato Grosso onde a gente tem esses sistemas isolados e onde há um suprimento de energia térmica que está subsidiado pela CCC o que nós estamos aqui a defender a tese é de que nós não estaremos alterando a regra de CTG nós estamos alterando o modelo de aplicação de fator de corte esse sim é um ambiente regulamentar onde nós temos liberdade assim como nós já afastamos vários regulamentos quantas vezes nós afastamos regras do porrete quantas vezes nós entramos em afastar a aplicabilidade de cláusulas contratuais porque isso está no ambiente regulatório então nesse caso aqui o que o Hora eu defendo é que a gente está dito de outra forma eu vou falar o seguinte nós estaremos sim emulando o fator de corte e aí sim eu tenho uma aplicação em cima da regra do CTG então a meu ver a gente tem uma saída que seria essa para uma pauta que eu diria ser uma pauta extremamente justa com a concessionária e com todos aqueles consumidores de Roraima por quê porque a gente não só está olhando a concessionária a gente está olhando investimentos para Roraima então isso de certa forma atende o nosso objetivo maior que é a concessão mas compreendo perfeitamente a sua também eu adicionaria aqui claro que eu talvez diante de dois dois juristas aqui dois advogados na nossa sessão eu seria provavelmente o menos habilitado a fazer qualquer consideração sobre a aplicação da lei mas quando eu olho o parágrafo primeiro do artigo terceiro da lei 12.111 não me parece que ele faz alguma restrição à forma como o custo é calculado ele estabelece alguns parâmetros que devem ser considerados mas enfim acho que como eu disse é uma interpretação aqui de engenheiro e não de advogado mas doutora Elva concordo mas a questão a especificação ela está no artigo terceiro do decreto então lá tem a especificação do cálculo do próprio CTG mas bom são pontos aí que de mérito acho que estamos todos aqui concordando da legitimidade do pleito do agente e da forma que o diretor Efraim conduziu apenas essas questões mais formais por assim dizer que me trouxeram dúvidas mas não havendo mais manifestações coloco em votação eu acompanho o voto do relator eu vou solicitar vistas do processo como solicitei vistas peço ao secretário-geral que enuncie o próximo processo item 8 processo 4850000100200978 revogação a pedido da autorização para explorar a usina termoelétrica QTE Brasil Biofuels otorgada Brasil Biofuels SA a BBF localizado no município de São João da Baliza Estado de Roraima gerador-relator Efraim Pereira da Cruz Sr. Diretor só um minutinho já resolvendo aqui quase tudo certo senhores diretores processo 48500002009 traça 78 traças de requerimento administrativo apresentado pela Brasil Biofuels BBF de revogação da autorização para implantar e explorar a usina termoelétrica UTE Brasil Biofuels localizada no município de São João da Baliza Estado de Roraima a UTE Brasil Biofuels está otorgada no período de 30 anos sobre o regime de produção independente com 9800 kg de potência instalado desde 30 de junho de 2009 nos termos da resolução autorizativa 1996 e teve energia comercializada no leilão 2 sistema isolado realizado em 2 de abril de 2010 o despacho 929 de 7 de abril de 2010 alterou a potência instalada da UTE Brasil Biofuels de 16 megas para os atuais 9800 9.8 adicionalmente o despacho 2915 de 4 de outubro de 2010 alterou seu cronograma de implantação em 13 de outubro a interessada solicitou a revogação do ato que autorizou a BBF a implantar e explorar a UTE Brasil Biofuels por meio da nota técnica 526 de 18 de agosto de 21 a superintendência de concessão e autorização consultou a situação da interessada e integrantes da sua cadeia societária bem como o cumprimento da resolução normativa 804 que instituiu o cadastro institucional da ANEL CDA concluindo por recomendar a revogação da autorização pela citada nota técnica a ECG ressaltou que a revogação ora proposta não exonera o titulado outorga contra as obrigações contratuais e editalícias tendo em vista que o empreendimento não foi implantado e possuiu o contrato de comercialização de energia a seguir na mesma data foram encaminhadas pela ESCG Memorandos 153 e 152 para a superintendência de fiscalização da geração e para a SRM respectivamente em 31 de agosto de 2021 por meio do Memorando 144 a SRM informou que como consequência da resolução do CCESI de número 2 de 10 decorrerá a aplicação da penalidade contratual calculada na forma da cláusula 14 imposta pela parte compradora sendo o montante financeiro correspondente a multa revertida a modicidade tarifária em processo tarifário instruído pela superintendência de gestão tarifária em 14 de outubro de 2021 em complemento ao Memorando 144 a SRM apresentou a memória de cálculo e informou que o valor da penalidade ser imposta à parte que deu causa à resolução do contrato no caso a BBF corresponde a 4.549.947,92 reais e 92 centavos com base em abril de 2010 é o relatório senhor diretor procuradoria senhores diretores a procuradoria não vê óbice ao deferimento do pedido de revogação da autorização agradecemos ao ilustre procurador doutor Luiz Eduardo trata-se de avaliação do pedido da BBF biofios de revogação da autorização da UTE Brasil biofios com 9,8 quilowatts de capacidade 9.800 quilos de capacidade instaladas na localidade do município de São João da Baliza estado de Roraima cuja operação comercial estava prevista para até 15 de dezembro de 2012 conforme informado pela SCG esse empreendimento não foi implantado mas teve energia comercializada no leilão isolado número 2 com início de suprimento previsto para janeiro de 2013 a comercialização no ambiente de contratação regulada deu origem ao contrato de comercialização assinado entre a BBF e a companhia energética de Roraima concessionária de distribuição do estado de Roraima à época do sertane frise-se neste momento que para as usinas que não foram implantadas e que tiveram energia comercializada a resolução do respectivo contrato de compra e venda faz parte dos critérios de análise para a solicitação de revogação da outorga no tocante em 7 de junho o despacho 509 facultou a ser a resolução do contrato em virtude da inadimplência causada pela BBF conforme pode-se verificar no voto do diretor relator não obstante as faculdades de resolução contratual reconhecida a ser não houve manifestação formal de sua parte até a aprovação da SFG em que a ação de fiscalização ou TE solicitou por meio do ofício 214 de 15 de maio de 18 posicionamento da distribuidora compradora referente às disposições contratuais sobre o contrato cuja energia contratada acabou não sendo entregue por parte da Biofios em resposta a companhia se posicionou pela confirmação da resolução contratual e sugeriu que também fosse consultada a Boa Vista Energia na qualidade então prestadora do serviço de distribuição de energia na região nos termos da portaria MME 425 de 13 de agosto de 16 estado a se manifestar por meio do ofício 260 de 30 de maio de 18 a Boa Vista Energia comunicou não haver entendimento diverso ao do SER acerca da resolução do contrato mas ressaltou sua designação apenas temporária para a prestação do serviço de distribuição atualmente a Roraima é concessionária responsável pelo serviço por distribuição de energia elétrica na região nos termos do contrato de concessão número 4 de 2018 finalmente em resposta a carta da BBF que solicitou a SER a formalização da resolução a distribuidora manifestou o entendimento de caberia anel conduzir essa tratativa de formalização deste estado conforme análise da SCG levando em consideração as manifestações das partes e os despachos 1509 e 16 mesmo sem formalização do distrato a superintendência entendeu ser possível da prosseguimenta análise do pedido do agente nesse sentido foi encaminhado o memorando 152 SRM para as providências cabíveis a SCG destacou que a garantia de fiel cumprimento apresentada pelo BBF em atenção edital número 2 sofreu expectativa de sinistro tendo em vista a não renovação conforme formado no ofício 564 assim foi encaminhada a SFG o memorando 153 para que seja avaliada a necessidade de abertura de processo específico para apurar eventuais penalidades pelo descumprimento pela BBF das obrigações estabelecidas no edital destaca-se que o evento inadimplementa as obrigações decorrentes da outorga em seja avaliação pela SCG acerca da execução do referido garantido no processo específico observando os princípios do contraditório e da ampla defesa adicionalmente a superintendência registrou que a BBF possui outorga de autorização para a UTE baliza localizada no mesmo local que a UTE Brasil Biofuse e cuja implantação está sendo acompanhada pela SFG cabe salientar neste momento que a revogação ora proposta não exonera o titular da outorga quanto as obrigações contratuais e editalícia sobre esse ponto por meio do memorando 144 a SRM destaca aqui aí cita aqui todas as questões contratuais e suposto como consequência da resolução deverá ser aplicada a penalidade contratual indicada pela SRM no valor de 4.549.947,92 base abril de 2010 data do leilão número 2 sendo que o montante financeiro correspondente a multa revertida à modificação tarifária em processo tarifário instruído pela superintendência de gestão tarifária SGT dessa maneira diante da manifestação favorável da SCG por meio da nota técnica 526 tendo em vista o empreendimento não foi implantado e já citado o contrato de comercialização de energia teve sua resolução facultada a parte adimplente que deixou expresso seu interesse em realizar o distrato considera-se que não há óbice quanto à revogação da autorização da UTEB e o FIUS contudo repisa-se que a revogação ou a proposta não exonera o titular da outorga quanto às obrigações contratuais e de talícia então senhores diretores vejam que é um processo extremamente interessante a gente está falando de usinas de 2012 e 2013 e que ora o processo está subindo instruído para uma deliberação do colegiado ou seja um processo que teve uma demora e que a gente está falando de Roraima doutor Elf Roraima que passou por uma dificuldade de suprimento de energia muito grande logo aí após a assunção por parte da privatização que ora o grupo Oliveira sagrou-se vencedor então a gente teve uma usina de quase 10 megas onde 10 megas fez muita falta em Roraima naquela época e a gente tem um processo de penalidade correndo ao Deus dará há nove anos veja bem é um negócio hiper interessante e outro ponto interessante doutor Elf essa empresa pelo que eu lembro participou de um bocado de leilão de sistemas isolados inclusive esse último agora e participou tranquilamente olha que interessante é um ponto até mesmo para a gente dar uma olhada com atenção porque a gente está falando de algo de 2012 2013 que não foi entregue e aí doutor Luiz Eduardo dizem que amorosidade não ajuda mas enfim senhores diretores com base nessa análise o que naturalmente a gente vai pedir para as áreas de fiscalização dar uma atenção toda especial sobretudo para esses novos contratos eles poderiam existir mas cada qual no seu devido tempo a partir de tal análise do que consta no processo 48.500 100 de 2019 traz 78 votos por emitir resolução autorizativa minuta anexa que revoga resolução autorizativa 1996 de 30 de junho de 2019 o qual autorizou a BBF SA a implantar e explorar usina termoelétrica UTE Brasil Biofills localizada no município de São João da Baliza Estado de Roraima determinar que o montante financeiro correspondente à aplicação da penalidade contratual consequência da resolução do CCESI número 02 de 2010 no valor de 4.549.947,92 base abril de 2010 data do leilão número 2 de 2010 seja revestido a modicidade tarifária em processo tarifário da Roraima Energia instruído pela Superintendência de Gestão Tarifária um alívio para a Roraima pelo menos alguma coisa viu doutora Elisa determinar a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração em prazo de até 60 dias a instrução do processo de fiscalização para aplicação de eventuais penalidades pelo descumprimento por parte da Biofills da BB Brasil Biofills SA das obrigações estabelecidas no edital número 2 de 2010 no que concerne a não implantação da UTE Brasil Biofills e determinar que a Superintendência de Concessões e Autorizações da Geração em prazo também de até 60 dias a abertura de processo específico observando os princípios do contraditório e ampla defesa para avaliar a execução da garantia de fiel cumprimento referente ao Té Brasil Biofills é o voto senhores diretores em discussão bem senhores aqui como o diretor Efraim muito bem colocou as especificidades do estado de Roraima como um sistema isolado ele sempre traz uma necessidade de análises muito minuciosas por parte aqui da agência e aí nesse caso a gente tem um pedido de revogação de autorização para explorar a UTE Brasil e que acarreta na resolução do contrato de comercialização de energia elétrica nos sistemas isolados tendo como consequência a própria aplicação da penalidade prevista na cláusula 14 do contrato em que o montante financeiro ele corresponde a multa que será revertida a modalidade tarifária Bom, senhores diretores Eu queria só fazer desculpe diretor Elisa eu só queria fazer uma observação em relação a esse ponto que muito bem apontado aqui pelo relator pelo diretor Efraim em relação aos prazos eu acho que nós demoramos excessivamente para tomar decisões esse é um caso bastante característico em que pese a empresa ter solicitado pelo que entendi em 2020 a revogação da autorização mas desde 2012 2013 ela está inadimplente e participando de todos os leilões então nós precisamos ter uma agilidade maior e quando isso acontece ele ressalta quando acontece em um estado como bem apontado também pela diretora Elisa em um estado como Roraima que passou por todas as dificuldades que nós conhecemos muito bem e continua passando por algumas dificuldades então eu acho que realmente é um é um caso para se recomendar que sejam feitas aí as ações necessárias para que a gente tenha um pouco mais de agilidade nesses processos sem entrar muito no mérito que a instrução não trouxe isso mas ninguém nem comparou o preço da energia que ele ganhou lá com o preço que teve da energia que teve que ser substituída a custo de CCC Bom não havendo mais comentários em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria colegiada da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu emitir resolução autorizativa minuta anexa que revoga resolução autorizativa mil novecentos e noventa e seis de trinta de junho de dois mil e nove a qual autorizou a Brasil Biofio S.A. a implantação e exploração da usina termoelétrica UTE Brasil Biofio localizada no município de São João da Baliza estado de Roraima e demais dispositivos conforme demais itens conforme dispositivo de voto próximo processo item nove processo 48-500-1810-2020-2021 projeto piloto proposto pela ANEL distribuição São Paulo para teste de solução tecnológica visando estudar mecanismo de auxílio na regularização do atual cenário de desordem e saturação da ocupação dos postes e com visa a modicidade tarifária diretor relator Efraim Pereira da Cruz e há um pedido de sustentação oral senhores diretores antes de relatar os fatos atinentes ao pleito formulado pela ANEL em São Paulo cabe discorrer brevemente sobre o histórico da regulamentação de que trata do compartilhamento de infraestrutura bem como apresentar o status atual de seu processo de aprimoramento em 24 de novembro de 99 foi emitida a resolução conjunta REC ANATEL ANEL ANATEL ANP nº 1 que aprovou o regulamento conjunto para compartilhamento de infraestruturas entre o setor de energia elétrica telecomunicações e petróleo em 27 de março de 2001 foi publicada a REC ANEL ANATEL ANP nº 2 que aprovou a regulamentação conjunta de resolução de conflito das três agências reguladoras e instituiu a comissão de resolução de conflitos para tratamento específico de reclamações acerca dos problemas entre agentes dos setores posteriormente em 16 de dezembro de 2014 foi emitida a REC ANEL ANATEL nº 4 que aprovou o preço de referência para o compartilhamento dos postos entre distribuidores de energia elétrica e prestadores de serviços de telecomunicações a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos e estabeleceu regras para o uso e ocupação dos pontos de fixação na sequência em 18 a ANEL realizou a consulta pública nº 16 cujo objetivo foi obter subsídios para análise de impacto regulatório sobre a revisão da REC 4 também naquele ano e com o mesmo objetivo ANATEL realizou a tomada de subsídio nº 28 por fim em 20 de agosto de 20 foi emitida a nota técnica nº 41 que apresentou a análise das contribuições da consulta pública nº 16 o AER e a minuta de proposta para a nova REC ANEL ANATEL nº 4 trata-se de atividade nº 2 da agenda regulatória para o BN 2021 e 2022 que tem previsão de deliberação do novo texto no primeiro semestre de 2022 passando ao caso concreto em 10 de março de 2020 por meio da carta ENEL São Paulo 100 RB 2020 a ENEL São Paulo solicitou autorização para a implantação de um projeto piloto de solução tecnológica para auxiliar no processo de regulamentação do atual cenário de desordem e saturação das ocupações dos postos na sua área de concessão visando também a modicidade tarifária o pedido apresentado consistia em firmar uma parceria entre a empresa UFNET que faz parte do mesmo grupo econômico da distribuidora e por isso se caracteriza como parte relacionada para que esta instale cabos com elevada quantidade de fibras óticas no ponto de fixação de postos que é destinado ao uso da própria concessionária esse ponto de fixação de uso da distribuidora tem o propósito de permitir a implantação de sistemas de telesupervisão e telecontrolo nesse arranjo a concessionária não cobraria pela utilização do ponto de fixação pela UFNET mas poderia utilizar gratuitamente parte da capacidade dos cabos instalados para suprir a sua necessidade de expansão de fibra ótica o projeto piloto terá duração de 18 meses e após o prazo de 60 meses os cabos e equipamentos instalados pela UFNET seriam transferidos gratuitamente à distribuidora e o projeto abrangeria uma área específica da cidade de São Paulo o excedente de fibras óticas presentes nos cabos instalados seria ofertado pela UFNET às prestadoras de serviços de telecomunicações que operam na região o que configuraria na visão da ENEL São Paulo como uma solução de regularização das ocupações e da saturação dos poços de acordo com a distribuidora o projeto piloto teria a seguinte estrutura aí é que eu cito a UFNET realizaria todo o investimento e a instalação de 84 km de rede de fibra ótica a título de doação à concessionária os cabos teriam capacidade significativamente superior à usualmente utilizada no mercado sob premissa de comportar excedente correspondente às necessidades do mercado de telecomunicações na área pretendida pelo projeto a ENEL utilizaria parcialmente da capacidade instalada para a prestação do seu serviço considerando a utilidade de tal capacidade para o avanço na automatização e gestão das redes distribuidoras e a capacidade dos excedentes do cabo seria oferecida pela UFNET às empresas de telecomunicação em plena comercialização ao todo seria ofertado uma infraestrutura de 84 km de rede de telecomunicação abrangendo 2.707 postes dimensionada para atender até 1.008 fibras por rua considerando que cada operador de telecomunicações utiliza em média 24 fibras seria possível atender até 48 novos operadores apenas com essa rede implantada pela UFNET a UFNET utilizaria o poste da distribuidora e ofertaria capacidade excedente de fibras óticas às empresas de telecomunicações sem vender serviço diretamente ao usuário final no que tange ao modelo de negócio a ser testado a Enel em São Paulo se beneficiaria da utilização sem custo das fibras óticas e receberia esse ativo ao final do período de 60 meses na perspectiva da distribuidora é apontada a necessidade de instalar essa rede na região para o seu uso próprio o que implicaria em custo ao seu consumidor e se a empresa for responsável pelo investimento assim ainda segundo a Enel a possibilidade de se utilizar a rede instalada por um terceiro e receber esse ativo ao final de um período estaria alinhado com o princípio da multiplicidade tarifária por seu turno a UFNET se beneficiaria da utilização sem remuneração do ponto de fixação dos postos e da comercialização da capacidade excedente por meio desse arranjo seriam testadas as tecnologias como a utilização de módulos de micro microdutos de polietileno de alta densidade podendo cada microduto acomodar até 288 fibras e não mais do que 65 milímetros com sistemas convencionais de fixação e cabos de fibra ótica DDG de alta ou média densidade construídos com espinamentos em uma cordalha dialétrica com a possibilidade de combinação com microdutos aéreos até a proposta só um minutinho só um minutinho senhoras diretores voltando senhores diretores por seu turno a Alfinet se beneficiaria da utilização no tocante a comercialização de cada um dos pontos a INE em São Paulo apontou que a necessidade de expandir a capacidade de fibras óticas para permitir o avanço do seu sistema de telesupervisão e telecontrole especialmente até mesmo entre as subestações diante do pleito a INE em São Paulo em 6 de abril de 2020 a superintendência de fiscalização econômica e financeira encaminhou a superintendência de concessões permissões e autorizações e autorizações de transmissão e distribuição SCT e a superintendência de mediação administrativa ouvidoria setorial e participação SMA a SRD a SGT o memorando 119 por meio do qual foi solicitado que a superintendência informasse se houve algum impedimento técnico ou legal em 3 de novembro foi emitido o ofício 450 também por todas essas superintendências onde as dúvidas identificadas pela SRD e pela SMA na correspondência inicial da distribuidora sobre a proposta do projeto piloto em breve resumo os questionamentos da superintendência buscaram que a Enel São Paulo explicitasse os benefícios do projeto à sociedade com destaque não apenas para a possibilidade de se evitar um aumento tarifário decorrente da instalação de 84 km de fibra mas destacando também os benefícios relacionados à regularização dos postos em uma região com alta tendência à saturação segundo as unidades organizacionais buscou-se garantir que o projeto piloto estimule a competitividade dos serviços de telecomunicações permitindo que a prestação de serviços não fique limitada às empresas presentes nos postos bem como estimule a regularização das redes de telecomunicações por meio da carta Enel São Paulo 352 recebida em 2 de fevereiro a concessionária apresentou sua resposta provendo das informações sobre a sua proposta de projeto piloto ao todo a distribuidora concluiu que com o ordenamento da ocupação dos postos previstos a partir do projeto piloto a um potencial de receita superior a 422,5 mil ano na região do projeto em virtude da diminuição dos custos de fiscalização e remoção de redes clandestinas e de regularização da operação clandestina e que ocupam postes à revelia no que tange a disponibilização para outros operadores que possam ter interesse no projeto a ENEM apontou que o projeto piloto propôs se daria com base no uso da área exclusiva da distribuidora havendo portanto o compartilhamento de fibras com a distribuidora de energia elétrica sendo uma operação que envolve grande risco porque doutor ela fica ali naquela margem prevista do poste entre a baixa e a alta tensão onde a priori não são áreas definidas como ponto de fixação para o modelo de telecomunicação a distribuidora também explicou que nesse momento do projeto em que a solução será testada inclusive para verificação e validação dos requisitos e condições de compartilhamento da infraestrutura seria imprecidível que o parceiro fosse de seu próprio grupo econômico mitigando-se dessa forma o risco de ameaçar a prestação do serviço por isso a operação exigiria alto nível de sinergia entre a operadora e a distribuidora algo alcançável somente em se tratando de empresas coligadas de posse dos esclarecimentos e complementações da interessadas as áreas técnicas concluíram que a realização do projeto para teste de solução tecnológica para auxiliar no processo de regularização do atual cenário de desordem e saturação é uma aplicação prévia de alguns aspectos da futura regulamentação da proposta para esse tema que também consta com nossa relatoria o projeto possibilitará uma avaliação da efetividade dos instrumentos propostos na nova regulamentação as unidades também apontaram para o próprio modelo de negócio com a utilização do ponto de fixação por uma exploradora de infraestrutura para comercialização do excedente de capacidade com as prestadoras de serviços de telecomunicações possui caráter de inovação uma vez que ainda não é aplicada em larga escala no Brasil ainda as superintendências definiram que os relatórios a seu ver devem ser enviados pela Enel São Paulo a Anel para demonstrar os resultados obtidos na sequência minha assessoria solicitou nova manifestação da interessada para que se pronunciasse diante da análise efetuada pelas áreas técnicas por meio da nota técnica número 62 e caso entendesse necessário apresentasse complementações às propostas do projeto a resposta da Enel foi apresentada por meio da carta Enel 136 em que a distribuidora se pronunciou a respeito dos três principais considerações feitas pela SRD SMASFF quais sejam a forma de contratação exploradora da infraestrutura que atuará no projeto a proteção de receita de aluguel de postes atualmente arrecadada pela Enel e os requisitos técnicos adicionais senhores diretores é o que nós temos a relatar temos sustentação moral para esse item temos sustentação diretora o vídeo foi enviado pelo senhor Yuri de Oliveira Barouch representante da Enel distribuição São Paulo Olá senhores diretores meu nome é Yuri trabalho na área regulatória da Enel São Paulo e primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de falar desse projeto piloto que é tão importante para a companhia que é o projeto de compartilhamento de infraestrutura nessa apresentação nós vamos tratar basicamente de três pilares no qual o primeiro refere-se a região em que o projeto está localizado conforme a gente pode observar trata-se de uma região muito pequena em comparação com a área de concessão quando nós falamos hoje em números nós estamos abordando 81 quilômetros de fibra como proposta para 2.700 postes o que representa menos de 0,5% da área de concessão muito embora uma região pequena vale destacar que é uma região importante pois ela está localizada na região central de São Paulo a proposta é que o projeto ele tem uma operação de 18 meses e que a URFINET atue como um operador efetivamente neutro primeiro porque não há conflito de interesse e segundo porque a segurança estará em foco onde nós estamos e onde nós pretendemos chegar basicamente o compartilhamento de infraestrutura é um desafio muito grande para a área de concessão da ELE em São Paulo nós temos redes de telecomunicações saturadas ligações clandestinas com impacto visual comprometendo até a imagem da distribuidora um risco de segurança para a população além de ação civil do Ministério Público e tratativas com o PROCON o que envolve até risco de penalidade para a ELE em São Paulo e qual que é a nossa proposta um conceito de superfibra um compartilhamento de espaço à direita nós apresentamos a infraestrutura e observa-se que a rede de fibra de transmissão ela vai ficar numa região superior à rede de iluminação pública e abaixo da rede de baixa tensão como ela estará entre redes vamos dizer assim o critério de segurança é uma variável muito importante que tem que ser observada por todas as partes envolvidas então como proposta nós trazemos uma solução tecnológica para auxiliar no atual cenário de desordem e saturação da rede de telecomunicações onde a UFINET vai atuar como operador efetivamente neutro sem conflito de interesse com outras entidades o menor impacto tarifário vai implicar os consumidores uma vez que a UFINET se compromete em lançar fibras no investimento de 7 milhões de reais e a Eno São Paulo continuará seguindo o regulamento conforme determina a regra hoje realizando o censo fazendo a fiscalização o corte e as regularizações devidas com base nessa proposta o nosso objetivo é melhorar a questão do ordenamento a competitividade e a segurança do compartilhamento de infraestrutura na área de concessão da Eno São Paulo muito obrigado era isso sim procuradoria a procuradoria sim aprovação do projeto piloto traço de projeto piloto apresentado pela Eno conforme já bem relatado no tocante ao projeto piloto como teste para a solução proposta como aprimoramento da REC Anel Anatel nº 4 em primeiro plano destaco que como apontado pelas áreas técnicas o projeto proposto pela distribuidora tem o condão de servir como teste para as soluções que se propõem para o aprimoramento da REC nº 4 Neste contexto a minuta de nova resolução conjunta submetida à prestação da sociedade define que a partir da sua aprovação até 3% dos postos de distribuidora devem ser regularizados anualmente o texto também estabelece que os postos regularizados devem atender condições de segurança relacionadas à distância mínima entre os cabos e a identificação dos equipamentos a proposta estabelece que os prestadores de serviços de telecomunicações são responsáveis pela regularização dos postos inclusive quanto aos custos mas que as distribuidoras podem assumir essa atividade mediante negociação entre as partes o texto também prevê que a distribuidora deve intensificar suas ações contra as atividades de compartilhamento podendo inclusive retirar os postos das redes não regularizadas após o prazo estabelecido para regularização destaco que o projeto prevê 18 meses de duração e que seguindo o que dispõe a agenda regulatória a revisão do regulamento deve ser deliberada apenas no primeiro semestre de 2022 o que indica que haverá tempo para alguns dos resultados alcançados ainda o arranjo proposto no projeto piloto em que uma empresa do setor de telecomunicações utilizar ao ponto de fixação destinado ao uso da distribuidora para atuar como exploradora de infraestrutura comercializando o excedente a preços livremente negociados está previsto na minuta em discussão assim o projeto representa uma oportunidade de testar os normativos antes de sua aprovação o que pode ser fundamental para a ANEL e a ANAPEL promovam juntos ajustes na minuta em debate da escolha da UFINET para a parte relacionada da ANEL São Paulo como parceira no projeto quanto a escolha do parceiro ou seja quanto a disponibilização para que outros eventuais operadores neutros possam ter interesse no projeto disputem o direito de sua implementação SRD e SMA apontaram o que? alegado a necessidade de sinergia apontada pela distribuidora não justifica a escolha de uma empresa revelia de um processo concorrencial e impessoal só um minutinho senhores senhores diretores nesse ponto concordo com o exposto pela ANEL São Paulo a respeito dos riscos envolvidos que apontam para a escolha da UFINET empresa do mesmo grupo econômico da concessionária isto pois a execução do projeto se dará em uma área exclusiva da distribuidora proporcionando a ela o compartilhamento das fibras desse modo a operação envolve considerável risco já que se trata de dados sensíveis e estratégicos para a operação da redistribuição de energia elétrica além disso trata-se unicamente de um projeto piloto a ser executado em uma região específica e restrita abrangendo 2.707 postes de aproximadamente 1,2 milhões de postes da concessão ou seja a gente está falando em 0,2% do total dos postes por isso se tratasse de um projeto piloto ainda o projeto será implementado por um período limitado e circunscrito a diretrizes aprovada pela própria ANEL nesse ambiente controlado entendo cabível uma flexibilização das regras vigentes quanto a escolha da empresa parceira em prol da garantia da segurança operacional e da rede de distribuição e da possibilidade de teste de novas tecnologias com relação à proteção da receita de aluguel dos postes atualmente arrecadada a respeito desse sistema SRD e SMA alegaram que não se pode desconsiderar que parte dos operadores de telecomunicações que ocupam regularmente os postes objeto do projeto poderão migrar para a contratação da capacidade excedente oferecida pela exploradora de infraestrutura em prejuízo ao consumidor da ANEL as superintendências também alertaram que os novos operadores que estejam interessados em contratar regularmente pontos de fixação nesses postes podem deixar de fazê-lo para utilizar a capacidade excedente dando receita exclusivamente para o explorador da infraestrutura quanto ao primeiro ponto não considero que a implementação do projeto piloto proposto pela ANO possa ter como efeito a migração para as fibra óticas implantadas pela OFNED de operadores que já possuem suas próprias infraestruturas implantadas e se beneficia portanto de todas as vantagens competitivas e operacionais decorrente desse cenário quanto ao segundo ponto o que as áreas técnicas propõem é estabelecimento de uma blindagem do consumidor da ANO contra qualquer efeito tarifário do projeto piloto em seu prejuízo nesse sentido propuseram a incorporação das seguintes condições propostas da distribuidora aí aqui será considerado a questão dos pontos aí tem uma série de propostas ora elencadas pelas nossas áreas o objetivo de tal complementação seria fazer com que ao longo do período da execução do projeto piloto o que o consumidor da ANO em São Paulo percebesse em termos tarifários seria equivalente à situação em que quatro pontos dos portes estão regularmente ocupados de forma convencional por operadores de serviços de telecomunicações não concordo com a complementação ora proposta em primeiro lugar pois não é razoável supor que haverá uma ocupação inferior a quatro ocupantes nos postos da região ao final do projeto uma vez que como já dito não se vê incentivo para que as operadoras já possuam suas próprias infraestruturas implantadas mais importante avalio que a complementação contém incentivo econômico invertido na medida em que o aumento da ocupação dos portes aumenta a arrecadação da distribuidora sem a devida contrapartida da modicidade tarifária o objetivo que se persegue com o projeto é incentivar a ocupação ordenada dos postos e reverter a séria e preocupante situação de desordem e risco à segurança que se verifica hoje notadamente nos grandes centros se a implantação do projeto implicar a migração de operadoras regulares ao serviço da UFNET isso demonstrará na verdade o sucesso potencial desse tipo de solução na busca pela solução desses problemas além disso o projeto traz como benefícios a modicidade tarifária a economia que será alcançada com a implantação a operação e a manutenção de fibras a cargo da UFNET sem custos por parte da distribuidora dos requisitos técnicos adicionais as áreas técnicas apontaram ser necessário que a Enel se comprometa a realizar um levantamento de tal situação real dos postos que sofreram intervenção conforme dispõe o artigo 30 a esse respeito a distribuidora alegou que não pode se comprometer com a regularização total dos postos objeto-projeto uma vez que a despeito de seus esforços nesse sentido a garantia da regularização não está totalmente sobre sua gestão entendo que o importante não é garantir que todos os postos estarão regularizados ao fim do projeto e sim avaliar o grau de regularização que se obteve com a sua execução ou seja é importante que a Enel efetue um levantamento da situação dos postos antes da implementação do piloto e outro levantamento após a sua conclusão para que se possa verificar os resultados obtidos considerando o prazo de 18 meses proposto pela Enel e a importância do levantamento da situação dos postos para o processo de regularização o levantamento inicial deve ser executado em até dois meses após o prazo de 45 dias proposto para que a empresa de telecomunicações identifique suas redes a distribuidora deve criar formulário próprio para alimentar as informações levantadas em campo e deve encaminhar um relatório para a Enel com as compilações dessas informações em até 15 dias após a conclusão do levantamento além disso no relatório final devem ficar devidamente evidenciada a situação real dos postos após a execução do projeto piloto também é necessário que ao final dos 18 meses a Enel São Paulo submeta a comissão de resolução de conflitos relatório com os contratos firmados pela UFINET no período de execução do projeto piloto de modo a evidenciar que houve tratamento isonômico e não discriminatório por parte da exploradora da infraestrutura ademais é necessário que sejam descritos no termo de cooperação a ser celebrado entre as partes um cronograma detalhado do projeto a região em questão os postos envolvidos a quantidade e características de microdutos e fibras a serem instalados além disso também devem constar nesse tema a proibição de UFINET prestar serviço aos consumidores finais de telecomunicações bem como as regras de formação de preço e a política de posicionamento comercial a ser adotado pela exploradora de infraestrutura então senhores diretores o que nós temos aqui diante desse projeto piloto tem um projeto doutor Elisa que consta conosco que é compartilhamento de infraestrutura de postos não é novidade para ninguém não é novidade para nenhum dos diretores e muito menos para a sociedade a desordem no tocante aos nossos postos houve ali por um período muito longo e que consta até hoje que todas as disposições dessas resoluções conjuntas ANEL e ANATEL não deram certo ou seja não há um incentivo real para que as distribuidoras assumam isso e não há uma regulamentação ofertando esse serviço de tal forma para que alguém da área de infraestrutura explore eu lembro que quando nós falamos até num dos processos da doutora Elisa de aproveitamento de outras receitas e outro doutor Sandoval sob o ponto de vista de internet nosso sistema de transmissão eu falei gente não dá para a gente tentar capturar isso no primeiro momento primeiro as coisas se organizam depois a gente captura porque dito de outra forma quando você vai em São Paulo você não vê poste você vê fio o poste está encamisado doutor Luiz Eduardo o poste ele já ganhou um casaco de fio você não enxerga o poste não é o poste que está sustentando o fio não é o fio que está sustentando o poste lá é um negócio coisa mais esquisita do mundo então assim eu compreendo o primeiro questionamento da área técnica não mas a Ufinet é uma empresa coligada da Enel gente é um plano piloto se tudo der certo nós vamos determinar que isso tem um ambiente concorrencial a gente está falando de um plano piloto de 18 meses para testar uma tecnologia numa área do poste que não é uma área aberta hoje para o público em geral de novo tudo será revertido para concessão então assim nós temos hoje encaminhado três projetos pilotos tem mais um em São Paulo e um que foi até endereçado pelo doutor André que é um em Salvador eu vou ser sincero para os senhores tudo que for possível a gente testar nesse ambiente é válido porque nossas regulamentações se mostraram extremamente ineficazes tanto é verdade que aconteceu um caso lá em São Paulo que o promotor está querendo responsabilizar o pessoal da Enel por uma questão de organização mas lá é o seguinte se você cortar é corta de manhã à tarde o cenário está de novo então senhores diretores eu confesso para os senhores que em que pese haver alguns pontos aqui que mereçam uma atenção mas eu estou muito pelo encaminhamento de nós testarmos tive lá na Enel São Paulo conheci lá o doutor Gazulha junto com a doutora Ana Paula Pacheco nos apresentaram eu acho que nós temos que sair um pouco fora da caixinha e tentarmos testar todos esses projetos pilotos uma hora nós vamos encontrar uma solução que se amolde e que tanto haja interesse por parte da concessionária quanto por parte do mercado e que uma vez organizado esse cenário seja revestido em prova do consumidor que é o real detentor da concessão e daqueles postes então senhores diretores com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo número 48.518.10.2020 traço 21 voto por aprovar a execução do projeto piloto proposto pela Enel São Paulo para teste de solução tecnológica visando estudar mecanismo de auxílio na regularização do atual cenário de desordem e saturação da ocupação dos postes e com vistas a moticidade tarifária é o voto senhores diretores em discussão bom eu só quero fazer referência a esse ponto que o diretor Efraim colocou de fato nós estamos com uma eu vou vou enfatizar que a a palavra que ele utilizou que eu acompanho plenamente é desordem eu acho que nós temos uma desordem instalada e isso precisa ser resolvido e nas minhas conversas com a SRD ela já ela identificou várias situações em que nós temos situações que são que são inadmissíveis são questões que vão além da questão do custo que é imposto as perdas que são impostas aos concessionários mas ao risco que é colocado para o próprio consumidor porque a gente está aí com riscos a céu aberto a gente está andando pelas ruas nos grandes centros com como disse o diretor relator diretor Efraim com quase que casacos de fios nos postes e que podem criar problemas com danos inclusive danos para as pessoas que passam nas ruas dos grandes centros então quero aqui já manifestar que sou totalmente favorável a esse projeto que está sendo proposto pela INE perfeito diretor de fato aqui a gente tem um pleito de um projeto piloto o diretor Efraim escreveu muito bem no seu voto e que tende a permitir testar uma nova proposta de normativo para a revisão da resolução conjunta da ANEL e da ANATEL acho que a ideia é permitir essa parceria com a empresa de telecom para instalar esses cabos de fibra ótica no ponto de fixação dos postes que é destinado ao uso da própria ANEL São Paulo acho que a distribuidora ela vai utilizar gratuitamente parte da capacidade desses cabos instalados e em contrapartida a empresa ela deve oferecer aí esses excedentes de fibras óticas presentes nos cabos instalados para as prestadoras de serviço de telecomunicação que operam ali na região acho que por ser um piloto entendo que as condições de contorno elas foram postas e elas permitem aí de fato o necessário aprendizado para o aprimoramento desses regulamentos que tratam o tema bom são esses os comentários alguém mais alguma manifestação em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do diretor relator e proclamo que a diretoria colegiada da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu por aprovar a execução do projeto piloto proposto pela ENEL São Paulo para teste de solução tecnológica visando estudar mecanismo de auxílio na regularização do atual cenário de desordem e saturação da ocupação dos postes e com vistas a modicidade tarifária próximo item item 10 processo 48500 003812 2021 35 consolidação dos atos normativos referentes à pertinência temática operativos de eletrificação rural diretor relator Elvio Neves Guerra consta do planejamento estratégico da ANEL para o ciclo 2018 2021 a iniciativa estratégica revisar a sistemática de elaboração de regulamentos e estoque regulatório sob a coordenação da Secretaria Geral e participação das diversas unidades organizacionais da agência em 28 de novembro de 2019 foi publicado o decreto 10.139 que regulamenta essa questão em 27 de maio de 2020 por meio da portaria 6405 a ANEL definiu as competências e o detalhamento dos procedimentos a serem utilizados para esse tipo de consolidação em 8 de dezembro de 2020 a agenda regulatória da ANEL foi aprovada para esse bienio citado 2021 2022 estabelecendo as atividades de consolidação dos atos normativos e o referente às cooperativas de eletrificação rural faz parte dessa agenda em 19 de agosto de 2021 a superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição na SCT por meio da nota técnica 567 em atendimento ao decreto citado analisou os atos regulatórios enquadrados nessa pertinência no caso cooperativas de eletrificação rural em 23 de agosto de 2021 na 33ª sessão do sorteio público ordinário o processo foi distribuído à minha relatoria em 24 de agosto de 2021 o decreto 10.776 alterou o decreto 10.139 de 2019 estabelecendo 31 de março de 2022 como a data limite para que os órgãos e instituições públicas realizem a revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto é o relatório senhoras e diretores a procuradoria se manifesta pela aprovação da consolidação nós solicitamos aqui para facilitar o entendimento do que está sendo proposto eu solicitei uma apresentação técnica pedir então que a nossa equipe de apoio aqui por favor transmita a apresentação feita pela área técnica bom dia a todos sou Jesus especialista em regulação da SCT vou fazer uma apresentação técnica a respeito do processo 48.500.0038.12.2021.35 que trata da consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática cooperativa de eletrificação rural a consolidação dos atos normativos aqui tratada possui fundamento legal no decreto 10.139 de 2019 na portaria anel 6405 alterada pelas portarias 6509 e 6662 e também na portaria 6606 revisada pela portaria 6665 de 21 bom as normas a serem consolidadas são a resolução 12 de 2002 que estabelece as condições gerais para regularização de cooperativas de eletrificação rural nos termos do artigo 23 da lei 974 a resolução normativa 205 de 2005 que estabelece os procedimentos e as condições gerais para enquadramento de cooperativa como permissionário de serviço público de distribuição e autorização para a operação de instalação e distribuição de uso privativo em área rural bem como aprova o modelo de contrato de permissão as outras normas são a resolução normativa 213 de 2006 298 de 2008 e 438 de 2011 essas três elas alteram a dispositiva dessas duas outras normas que são as normas principais a resolução 12 e a resolução normativa 205 falando um pouco do processo de regularização das cooperativas na ANEL um processo que iniciou praticamente com a criação da agência foram mapeadas 68 cooperativas para regularização 52 como permissionária de distribuição e 16 como autorizadas a explorar as instalações de energia elétrica de uso privativo de seus associados as 52 cooperativas mapeadas para serem regularizadas como permissionárias já foram regularizadas ou seja todas estão com contratos de permissão assinados e vigentes das 16 mapeadas para serem regularizadas como autorizadas 13 já foram regularizadas e 3 estão pendentes de regularização sendo que uma dessas 3 o processo já encontra-se instruído aguardando apenas deliberação de diretoria com isso ficarão pendentes apenas duas cooperativas com isso a proposta de consolidação ela avisa revogar todos os regramentos relacionados a regularização de cooperativa como permissionária uma vez que seus efeitos se exauriram no tempo pois não há mais cooperativa pendente de regularização como permissionária e consolidar as citadas resoluções no sentido de permanecer os regramentos que trazem a regularização de cooperativa como autorizada a explorar as instalações de energia elétrica de uso privativo de seus associados uma vez que ainda temos três cooperativas pendentes de regularização assim essa etapa do processo visa a abertura de audiência pública para obtenção de subsídios Obrigado e um bom dia a todos Bem, diretora Elisa e diretora Efraim eu vou pedir licença para dispensar a leitura da fundamentação uma vez que esse voto foi disponibilizado na internet previamente e além disso foi feita uma apresentação técnica com muita competência pelo especialista em regulação Jesus Ferrer da SCT então ele tudo que consta da fundamentação ele apresentou muito bem então eu vou pedir licença para dispensar a leitura da fundamentação mas já agradecendo então ao especialista Jesus Ferrer e também ao Marcelo Tinano que é analista da SCT e que também atuou na condução desse processo ele como bem pontuado na apresentação as atividades de consolidação de atos normativos inferiores a decreto eles constam da agenda regulatória da ANEL para esse bienio 2021-2022 e ocorre em atendimento à legislação ao decreto 10.139 e aquilo que está regulamentado pela própria agência e ele esse processo mesmo essa consolidação diretor Efraim mesmo sem envolver a alteração de mérito é bastante complexo porque ele requer interações e avaliações das diferentes áreas da ANEL que lidam com um determinado assunto e aqui eu chamo a atenção para a questão das cooperativas de eletrificação rural que está nesse processo nós pudemos observar que a SCT analisou cinco atos que em linhas gerais tratam das regras de regularização das cooperativas de eletrificação rural sobre o tema cabe lembrar também que no ano de 2000 a ANEL instruiu 147 processos administrativos de regularização de cooperativas de cooperativas de eletrificação rural dos quais 79 resultaram na incorporação dessas empresas por distribuidoras ou outras cooperativas enquanto os 68 restantes indicaram cooperativas com necessidade de regularização desse total 52 cooperativas foram classificadas como permissionárias de distribuição de energia elétrica e 16 como cooperativas autorizadas a explorar as instalações de energia de uso privativo de seus associados as 52 permissionárias ao longo de 2003 e 2020 foram inspecionadas pela ANEL e hoje estão regularizadas é um resultado bastante interessante e importante que foi realizado pelas áreas de fiscalização com contratos de permissão assinados e vigentes e em resumo e como bem destacado pelo Jesus especialista da ECT não constam na ANEL cooperativas permissionárias com o processo de regularização pendentes de avaliação da área técnica já no que diz respeito às cooperativas autorizadas a explorar as instalações de uso privativo de seus associados das 16 empresas que são classificadas dessa forma três delas ainda necessitam ser regularizadas essa contextualização é importante e considerei importante fazer essa contextualização para esclarecer os critérios utilizados pela ECT quando dá avaliação das resoluções vigentes neste processo de consolidação ao propor revogar todos os regramentos relacionados à regularização das cooperativas que são classificadas como permissionárias e uma vez que seus efeitos se exauriram no tempo e conforme disciplina no artigo 8º do decreto 10.139 citado o decreto 10.139 e ao mesmo tempo propor consolidar em uma nova resolução os regramentos que tratam da regularização das cooperativas autorizadas que são autorizadas ao uso privativo das instalações dos seus associados além dessas proposições a ECT promoveu ajustes adicionais à nova regulamentação nova resolução que contempla a atualização em terminologias melhoria da compreensão dos comandos regulatórios e simplificação da linguagem acho que essa questão é extremamente relevante quando nós estamos falando da consolidação dos vários casos de consolidação que tivemos até aqui que é a questão da simplificação para o melhor entendimento de todos os que são regulados e que são atingidos e alcançados pela norma da ANEL reforço aqui o que eu disse anteriormente o processo de consolidação de normas é complexo e traz muitos benefícios para a sociedade como por exemplo a questão da simplificação e é por essa razão que eu encaminho o meu voto no sentido de aprovar a realização de audiência pública virtual como uma forma de fortalecer o debate com a sociedade sobre a norma que ora nós estamos propondo e antes de passar ao dispositivo do voto eu gostaria também de reforçar a importância de contarmos nesse processo de audiência pública que é sempre importante diretor Elisa diretor Efraim procurador Luiz Eduardo a participação pública nas nossas audiências públicas as nossas audiências públicas elas não são não são feitas para apenas cumprir um rito mas para realmente ouvir a sociedade e aperfeiçoarmos o nosso processo de regulamentação então diante dessa contextualização eu passo a leitura do dispositivo diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500 00.38.12 2021.35 voto por aprovar a realização de audiência pública virtual em 29 de outubro de 2021 com vistas a colher subsídios e informações adicionais a minuta de resolução normativa que tratará da consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática cooperativa de eletrificação rural indicada na atividade 14 da agenda regulatória da ANEL para o ciclo 2021-2022 é o voto em discussão só tenho só tenho uma coisa viu doutor Isa falar os especialistas da ANEL a gente já entende como uma sumidade agora quando é o nome de Jesus eu não tenho a discutir mais não viu doutora bom aqui estamos avançando no processo de consolidação de atos normativos que é parte da nossa medida regulatória e que também está de acordo ao decreto 10.437 como colocou bem o diretor Elvio que trata justamente da revisão e consolidação desses atos normativos e apesar de não haver mudança de mérito nesses normativos né acho que o diretor Elvio fez com muito cuidado esse processo com o intuito de dar mais transparência ao processo a proposta ela vai ser apresentada aqui a proposta do diretor Elvio de colocar em audiência pública virtual que será realizada no dia 29 de 2021 com transmissão no canal da ANEL no YouTube feitas essas considerações em votação acompanho o relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria colegiada da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu por aprovar a realização de audiência pública virtual em 29 de outubro de 2021 com vistas a colher subsídios e informações adicionais à minuta de resolução normativa que tratará da consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática cooperativa de eletrificação rural indicada na atividade 14 da agenda regulatória da ANEL 2021 2022 próximo processo item 12 processo 48500 001183 2020 28 recurso administrativo interposto pela empresa transmissora capixab s.a. em faixa despacho número 1486 de 2020 emitido pela superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição a sct que negou provimento ou requerimento para exclusão de responsabilidade pelos eventos causadores da alteração da data para entrada de operação comercial dos empreendimentos sob responsabilidade da recorrente diretor-relator Efraim Pereira da Cruz e há um pedido de ostentação oral senhores diretores trata-se do recurso administrativo interposto pela transmissora capixaba esse voto já consta também no bloco doutor foi destacado com o voto já lançado desde desde quinta-feira então eu peço venha aqui aos senhores diretores e peço licença na sua diretora geral para partirmos diretamente para a sustentação oral de acordo vamos à sustentação oral o vídeo de sustentação oral será apresentado pela senhora Natália Adas Porto representante da empresa transmissora capixaba S.A. AETC Bom dia senhor diretor geral André Pepitone senhor diretor relator Efraim Cruz senhora diretor Elisa e senhores diretores Sandoval e diretor Elvio inicialmente agradeço o espaço concedido e também a oportunidade de realizar esta sustentação oral meu nome é Natália vou então fazer uma breve explanação dos fatos e da fundamentação do recurso administrativo que foi interposto pela empresa transmissora capixaba no âmbito do processo 48.500 00.11.83 de 2020 item 21 da pauta da 38ª reunião pública da diretoria Bom a empresa transmissora capixaba é uma concessionária de transmissão do grupo Alupá e signatário do contrato de concessão número 20 de 2016 o contrato de concessão previu a instalação operação e manutenção da subestação em 345 138 KV Rio Novo do Sul e também da instalação de dois trechos de linha de transmissão o primeiro entre a subestação Rio Novo do Sul e o seccionamento da linha de transmissão Campos Vitória e o segundo trecho de linha de transmissão entre a subestação Rio Novo do Sul e o seccionamento da linha de transmissão Campo Viana o empreendimento é localizado então no estado do Espírito Santo a operação comercial contratual estava prevista para 27 de junho de 19 sendo que efetiva entrada em operação comercial se deu em 20 de setembro de 19 o que teria então caracterizado os 85 dias de atraso que é o objeto do pedido do discrudente de responsabilidade do presente processo administrativo sumariamente então o voto do diretor relator que foi disponibilizado desde a última quinta-feira no site da NEL em virtude deste processo ter sido incluído no bloco da pauta dessa reunião ele conclui por conhecer do recurso administrativo que foi interposto pela empresa transmissora Capixaba e no mérito por dar provimento parcial no sentido de negar provimento ao pedido da ITC de excludente de responsabilidade por dar provimento ao pedido de não incidência do desconto da parcela variável por atraso na entrada em operação comercial a PVA no período de 13 a 16 de setembro de 19 em que a empresa já possuía o termo de liberação de receita e por fim determinar que o operador nacional do sistema elétrico efetue a recontabilização da parcela variável por atraso considerando o exposto no item 2 do presente voto em análise a esse voto condutor o que teria então motivado esse encaminhamento de não provimento ao pedido de excludente de responsabilidade da empresa transmissora capixaba seria então a ausência de nexo de causalidade entre os fatos e o atraso observado sob duas argumentações principais a primeira é de que não havia restrição sistêmica e que portanto as pendências impeditivas teriam sido próprias da empresa transmissora capixaba e a segunda argumentação de que a aprovação documental teria sido centrada apenas em deferimentos de solicitação de intervenção e não em termos de liberação e teste conforme prevê o regulamento trago aqui senhora diretora e senhores diretores o esclarecimento então de que de fato não havia solicitação de termos de liberação e teste para o seccionamento das linhas de transmissão campus Vitória e campus Viana pois as solicitações de intervenção haviam sido indeferidas pelo operador nacional do sistema sucessivas vezes em razão de algumas restrições sistêmicas essas restrições sistêmicas refere-se a um período em que ocorreram os jogos da Copa América aqui no país seguido também por sucessivas ocorrências de simultaneidade de desligamentos momento em que teria sido então priorizadas outras intervenções pelo ONS em detrimento dessas intervenções que estavam sendo solicitadas tanto pela empresa transmissora Capixaba quanto por Funas que é a concessionária responsável pelas linhas de transmissão que seriam seccionadas todas essas restrições sistêmicas elas constaram das negativas de solicitação de intervenção e acabaram então por impactar a execução do cronograma que a empresa havia inicialmente planejado justamente neste período crucial para a finalização da implantação do empreendimento além do mais a gente traz aqui também que o próprio submódulo 24.3 dos procedimentos de rede que estava em vigor à época determinava que a aprovação da solicitação de intervenção era um pré-requisito para a realização dos testes então a solicitação de termo de liberação em teste só seria de fato possível após a aprovação da solicitação de intervenção e por fim o ONS acabou por não caracterizar as restrições sistêmicas como impeditivas para liberação de receita em favor da empresa transmissora capixaba em razão da não consolidação ex ante dos 30 dias de restrições previstas no procedimento de rede isso porque novamente as restrições sistêmicas ocorreram por diversos fatores e por prazos particionados como consta nas negativas da solicitação de intervenção bom pelo exposto senhores diretores e senhora diretora a empresa transmissora capixaba vem pedir o reconhecimento do recurso administrativo e o provimento do pleito no sentido de se conceder a exclusão de responsabilidade da empresa transmissora capixaba pelos eventos causadores da alteração da data para entrada em operação comercial do empreendimento ao menos em relação aos 46 dias efetivamente consumados de restrição sistêmicas verificadas e também que a NEO autorize o ONS que efetive a recontabilização e cancelamento da parcela variável por atraso que passou a ser descontado da RAP pelo valor de pouco mais de 2 milhões e 600 mil reais eu agradeço a atenção dos senhores diretores e senhoras diretoras muito obrigada tenham todos um bom dia agradeço a apresentação da senhora atalhada da empresa procuradoria muito obrigado diretora Elisa também agradeço a sustentação oral de Natália a procuradoria se manifestou no processo por meio do parecer número 146 de 2021 e a conclusão da procuradoria pelo conhecimento parcial provimento do recurso apenas para que não incida o desconto da PVA no período em que a recorrente possuía o termo de liberação de receita para suas instalações agradecemos agradecemos o nosso ilustre procurador doutor Luiz Eduardo conforme o doutor Luiz Eduardo assim bem asseverou a análise pela procuradoria ela já consta nos autos onde a priori ela segue não o nosso entendimento da relatoria segue o entendimento tanto das áreas técnicas como o entendimento da procuradoria no tocante a aplicação da PVA e pelo provimento parcial do recurso no tocante se a gente fosse falar doutor Elvin provimento parcial eu diria assim como recurso em grande medida pede 10 a gente está dando um então é um parcial meio 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 o conceito tem que ser meio flexibilizado né mas e por outro lado agradecer a doutora Natália Adas né doutora Natália Adas doutor Elvin que acaba de chegar aqui para o meu conhecimento que doutora Natália Adas faz aniversário hoje né então desde já além de cumprimentá-la pela belíssima sustentação oral que ora proferiu para este colegiado também cumprimento por mais uma primavera e a desejando todo sucesso e muita saúde por outro lado doutora Elisa tem um ponto que o doutor Elvin já colocou em algumas outras reuniões e que aqui eu vou trazer novamente né que às vezes as pessoas acham que a sustentação oral é algo muito pro forma o que não guarda muita veracidade porque muitas das vezes as sustentações orais elas criam dúvidas e o julgador ele não pode decidir pairando em cima de dúvidas né então doutora Natália traz alguns elementos que nos suscitam uma reflexão e eu vou estar retirando doutora Elisa o processo de pauta e trazer aí fazer uma análise sobre as reflexões que a doutora Natália traz para este colegiado para que numa próxima reunião de diretoria eu possa trazer aqui ou compreendendo as reflexões né nós nunca tivemos problemas em decidir até mesmo de forma diferente do que muitas vezes levamos por estar convencidos o doutor Elvio sempre cita também a questão da divergência a divergência é algo espetacular dentro do nosso colegiado então doutora Elisa eu vou retirar o processo de pauta e assim que tivermos conclusas as reflexões trazidas pela doutora Natália o processo retornará para a deliberação desse colegiado perfeito processo retirado de pauta solicito então o secretário-geral que chame o próximo processo é o último item da pauta número 7 processo 48500 1242 2021 49 pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar interposto pela cooperativa de geração compartilhada a COGECOM e pela MFB participações limitada em fácil despacho número 933 2021 que ligou provimento ao requerimento administrativo interposto pelos requerentes com vistas a locação de crédito de energia provenientes da geração compartilhada da COGECOM e CGH João do Passo nas unidades consumidoras localizadas na área de concessão da RGESU distribuidora de energia SA diretor e relatora Elisa Bastosilva diretor e relator do voto visto Efraim Pereira da Cruz senhores diretores seguindo a mesma tônica de hoje logo mais cedo aqui onde eu rendi as minhas homenagens a toda a minha assessoria aqui doutor Elvio eu faço um destaque bem especial porque todos os votos que hoje eu deliberei no colegiado foram da lavra do doutor Rossi então eu faço um destaque todo especial para o doutor Rossi que nos auxiliou e nos conduziu aqui na elaboração desses votos hoje dominando a pauta viu doutor Elisa hoje hoje só deu eu e o doutor Elvio senhores diretores trata-se de um voto vista em que doutor Elisa foi a relatora original em que versa sobre uma questão relacionada à geração distribuída então em 17 de março de 2021 a cooperativa de geração compartilhada com o GECOM e a EMFB de forma conjunta e com pedido de medida cautelar solicitaram que os créditos da energia da CGH João do Passo localizada na área permissionária da cooperativa de energia Coprel sejam utilizadas na área de concessão da RGE Sul Distribuidora no regime de compensação de energia elétrica disciplinada resolução normativa 482 as requerentes informaram que a COGECOM informou firmou o contrato de locação da CGH João do Passo e explicaram que a usina deve ser enquadrada como mini geração na modalidade de geração distribuída compartilhada por meio da cooperativa nos termos da resolução número 482 de acordo com o requerimento ao iniciar a prospecção das unidades consumidoras cooperadas a COGECOM verificou que a viabilidade de CGH João do Passo como geração compartilhada estaria comprometida pela impossibilidade técnica e financeira de alocação dos créditos de energia provenientes da geração somente na área da Coprel segundo as empresas adicionalmente as unidades consumidoras de perfil tarifário rural cuja tarifa subsidiada faz com que não seja economicamente interessante a adesão das unidades à COGECOM e ao sistema de compensação adicionalmente as recorrentes alegaram que a reduzida quantidade de unidades consumidoras que integram a Coprel restringe sobre maneira a possibilidade de compensação dos créditos diante disso e considerando que a área de permissão da Coprel está majoritariamente contida pela área de concessão da RGE a CONGECOM e a MFB solicitaram os créditos passos possam ser compensados nas unidades consumidoras atendidas pela RGE antes de ser apreciado pela diretoria o pleito foi indeferido pela própria RGE e pela superintendência de regulação da distribuição em 29 de março no 12º sorteio o processo foi solicitado a relatoria do doutor Elvio Guerra após devida instrução por parte do relator na 11ª reunião o processo foi julgado pela diretoria colegiada no sentido de conhecer e no mérito negar o provimento em 15 de abril as requerentes solicitaram a anulação do julgamento realizado pela diretoria a partir da alegação da ausência da pré-intimação da pauta de julgamento e violação dos princípios do contraditório na sequência em 26 de abril na 16ª sessão pública ordinária o pedido de recurso foi redistribuído sessão de sorteio público foi redistribuída a relatoria da doutora Elisa Basto na 16ª reunião pública ordinária realizada em 11 de maio o processo foi trazido a pauta pela ilustre relatora que apresentou voto no sentido de conhecer e no mérito manter a negativa do provimento em face do encaminhamento proposto a fim de melhor apreciar a matéria solicita e vista do processo neste inteirinho 11 de agosto foi aprovado o texto consenso e aqui eu falo o texto consenso por uma razão simples que irei logo na frente explicar entre as principais associações setoriais interessadas no tema como sugestão de redação para o projeto de lei que institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída tal consenso contou com aval do ministério de minas e energia e da agência nacional de energia elétrica e foi incorporado ao projeto de lei 5829 de 2019 sob relatoria do deputado Lafayette de Andrada que por sua vez foi aprovado na câmara dos deputados em 18 de agosto e segue para tramitação no senado federal o que naturalmente pela expressiva votação que o projeto 5829 teve e sabendo que a casa a palavra final vai estar com a câmara há de se concluir que esse projeto deverá ser sim aprovado fundamentado no citado texto de consenso o PL aprovado na câmara prevê em seu artigo 15 que no âmbito do sistema de compensação os créditos de energia das unidades consumidoras atendidas por bem missionária podem ser compensados em unidades atendidas pela concessionária supridora da seguinte forma o que é o caso em tela diante desses novos elementos a minha assessoria solicitou nova manifestação por parte da SRD para avaliação técnica da viabilidade do que estabeleça exceção em sede de medida cautelar ao disposto na 482 de modo a permitir que a energia gerada pela CGH possa ser compensada no âmbito do SCE em unidades consumidoras atendidas pela RGE até que seja concluído o processo em curso no anel para aprimoramento da referida resolução em resposta fornecida por meio do memorando 0224 SRD informou que há questões e configurações da medição comunicação de dados troca de informações entre as distribuidoras envolvidas balança energética diferença tarifária dentre outros que precisam ser amadurecidas e que ainda não estão devidamente desinteressadas devido ao ineditismo do caso por isso a superintendência destacou que devem ser estabelecidas as formas para que as questões não devidamente endereçadas sejam tratadas de forma a viabilizar a transação da forma pleiteada pelo interessado a fim de investigar essas questões minha assessoria então demandou manifestação das distribuidoras envolvidas solicitando que a RGE e a Coprel informassem os processos que entendem necessitar de alteração para a implementação da solução estudada bem como seus custos estimados e prazos de execução ambas as empresas retornaram mostrando-se favoráveis à busca de um arranjo que atenda ao pleito da Congecon e da MFB e listaram itens que precisam ser detalhados para que haja solução viável de posse dessas informações minha assessoria mais uma vez solicitou análise da SED que por meio do memorando número 238 avaliou os itens listados pela Coprel e pela RGE bem como listou questões que precisam ser endereçadas para a implementação da solução proposta é o que basta relatar senhores diretores como se trata de um processo eu ia falar isso doutora Elisa a procuradoria até já se manifestou também em outros momentos eu também conversei bastante com o doutor Luiz Eduardo sobre esse ponto na hora da discussão a gente pode voltar a esse ponto senhores diretores com relação ao conhecimento do recurso não carece entrar no mérito para eliminar de nulidade da decisão ora também suscitada eu afastei não vejo estou entrando é no mérito mesmo da cautelar e com relação ao pleito de cautelar recursal aí sim eu entro a Conjecunha e a MFB apresentaram seu recurso com pedido de medida cautelar assim explico que a possibilidade da concessão ela está regida pelas regras muitas vezes debatidas aqui nesse colegiado ainda sobre a vigência do código de processo civil nós já temos a questão do perículo de imora a fumaça do bom direito e a reversibilidade da decisão por sua vez a gente tem por analogia que elas devem ser atendidas os requisitos para então poder implementá-la importa destacar que o poder geral de cautela é inerente ao exercício da atividade decisória entre outros vídeos dos acordos do próprio Supremo Tribunal Federal aqui eu cito a ADIMC número 4º e pelo Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental da medida cautelar número 8752 do Rio de Janeiro e na medida cautelar 3791 de Minas Gerais as medidas asseguratórias podem ser adotadas como forma de evitar determinados perigos o objetivo é justamente evitar a ocorrência de determinados fatos nesse diapasão considero que o perigo da demora estará caracterizado pelo fato de as recorrentes verem restringido o seu direito de usufruir plenamente o sistema de compensação dessa forma os créditos gerados pela CGH João do Passo não poderão ser compensados pelas unidades consumidoras cooperadas da COGECOM impondo prejuízos econômicos tanto a cooperativa quanto a própria CGH os quais provavelmente não conseguirão arcar com os custos de manutenção e operação da própria central geradora reside ainda no fato de que as permissionárias detêm parcela relativamente restrita do mercado ao passo que no caso potencial risco há potencial risco de dano reverso ou seja admitir-se que a energia seja alocada integralmente na COPREL e aqui doutor Helva a COPREL já está com mais de 12% de geração distribuída ou seja é um índice muito alto para a COPREL conseguir absorver mais essa CGH a seu turno a Fumaça do Bom Direito calcada no fato de a Conjecu e o MFB não pleitaram o favorecimento mas tão somente uma adequação da regra à situação especial em que se encontra seja João do Passo estão plenamente atendidos inclusive em pleito cautelar semelhante ao do processo no caso a diretoria nos processos dos autos 48.500 443.30 17 traço 2016 e em decisão de 6 de novembro de 2018 deferiu medida cautelar em que se alegava a impossibilidade de compensação de créditos e energia com graves prejuízos econômicos decorrente do não enquadramento da CGH como geração distribuída trata-se do despacho 2533 e por outro lado também a gente ainda tem a questão da lei que a gente já tem aprovado numa das nossas casas e sabemos que a casa revisora ainda também está com análise o que verdadeiramente tudo se encaminha para o aprovamento resta portanto avaliar a reversibilidade da decisão a esse respeito tem-se que a decisão é efetivamente reversível bastando para isso que se restituam devidamente atualizados os montantes de energia e recursos financeiros transacionados entre as partes no período em que a solução proposta esteve vigente eu falo isso porque eu fui relator doutor Elvio de duas pequenas centrais eólicas que havia uma discussão muito grande no nordeste vamos falar perto de Aquiraz no Ceará onde discutia com a Enel porque ela era um parque eólico de 10 megas e que estava operando como se fosse dois de cinco em que a a Enel detectou que não era um de dez e que a gente acabou revertendo boa parte do período em que havia operado como geração distribuída o que não poderia acontecer no tocante ao mérito quanto ao tema foi discutido por este colegiado na 35ª reunião pública ordinária e foi centrado nas seguintes questões a excepcionalidade do caso concreto tratamento do tema computador de vento da modalidade de geração compartilhada no âmbito da edição da resolução 187 a possibilidade e a conveniência do estabelecimento da exceção previamente à conclusão do processo de revisão da 482 a redução do mercado da distribuidora de pequeno porte em função da grande penetração de instalações e geração distribuída e a possibilidade de atendimento do caso como precedente aplicável aos outros pleitos e a operacionalização do próximo sistema de compensação de forma requerida e os custos envolvidos a discussão se estabeleceu a respeito de tais questões se tinha como pano de fundo na ocasião da 35ª RPO o contexto de indefinição a respeito do tema de geração distribuída na Câmara dos Deputados e por conseguinte na agência ou seja discutiu-se a possibilidade do estabelecimento de uma exceção regulatória no caso concreto enquanto se aguardaria definindo a definição do Congresso sobre o tema e posterior atualização na norma decorrente ocorre que aqui a gente está falando de cautelar e o PL5829 foi aprovado na Câmara com ampla votação favorável doutor Elf 476 votos doutor Elisa e apenas 3 votos contrários veja que é algo extremamente interessante de se observar essa expressiva decisão da Câmara associada ao fato de que o texto do PL foi definido como texto de consenso em amplo acordo do qual a ANEL foi signatária faz com que o cenário para a tomada de decisão da ANEL tenha seu nível de incerteza bastante reduzido falo isso porque esse texto foi assinado tanto pelo Ministério de Minas e Energia quanto pela Agência Nacional de Energia Elétrica pelas associações das distribuidoras da BRAD pela ABSOLAI por todas as associações envolvidas no tema em que pese o PL ainda precisar ser aprovado no Senado e ser posteriormente sancionado pelo Presidente da República é bastante razoável supor que a vindoura legislação trará inovações prescritas no texto de consenso entre elas a possibilidade de alocação de crédito de energia proveniente de instalações de geração distribuída localizadas em áreas de permissionárias em unidades consumidoras localizadas em áreas de concessão de maior porte dessa forma senhores diretores o mais relevante deixa de ser a discussão sobre a excepcionalidade do caso e passa a ser a possibilidade que o caso oferece para que se teste os arranjos necessários para a implementação da solução que deve ser exarada pelo poder legislativo e que precisará ser regulamentada pela ANEL assim proponho que o pleito das requerentes seja atendido em sede cautelar em caráter de projeto piloto a fim de prover subsídios à futura regulamentação da matéria no âmbito da revisão da 482 de 2012 a esse respeito a RGE entendeu que é propícia a realização do projeto piloto para teste da solução estudada pela ANEL enquanto a Coprel destacou que a regulação deve andar no mesmo ritmo das situações reais que se apresentem no setor elétrico de forma inovadora responsável e justa para todos os participantes além disso as duas distribuidoras bem como a SRD apontaram uma série de itens que precisam ser mais bem esclarecidos e testados para que o arranjo pretendido funcione a contento cabe reforçar que é justamente com o fim de dar a solução a esses itens que se justifica o projeto piloto em pauta em suma todos os agentes envolvidos concordam com a implementação da solução proposta bem como apontam elementos que merecem ser estudados no decorrer da execução do projeto de forma geral as principais questões levantadas giram em torno da especificação operação e responsabilidade pelo sistema de medição e faturamento do balanço energético da distribuidora e do envelhecimento da CCE das normas tributárias e contábeis aplicadas ao sistema de compensação e do envelhecimento do fisco estadual do Rio Grande do Sul e do Conselho Nacional de Política Fazendária com FAS dessa forma proponho que o projeto piloto seja instaurado com o envolvimento da RGE da Coprel da MFB da Cogecom sob coordenação desta última e de acordo com as etapas definidas no quadro que segue destaca que todos os custos decorrentes da implantação do piloto no limite do que for razoável devem ser suportados pelas requerentes sem imputação de ônus a Coprel a RGE ou a seus consumidores aqui senhores temos um quadro de etapas os prazos para a implementação do projeto piloto construído pela nossa assessoria em conjunto com as áreas e com os envolvidos e por essa razão doutor Elvio os dois elementos naquele momento da discussão que eu tive com a doutora Elisa e que a gente trouxe o processo colegiado uma era a questão da vontade do interesse das partes em ter um projeto piloto não poderia ser algo extremamente somente por parte da agência então a assessoria em contato tanto com a RGE quanto com a Coprel chegou-se a um consenso que ambas as partes todas estariam interessadas em ter sim um projeto piloto e isso ficou consensado nos autos de tal forma que a gente vai estudar todos os arranjos possíveis para que nós possamos implementar o que já está endereçado no 5829 e que para conhecimento de todos a gente sabe como é o funcionamento das casas no tocante à lei a lei vai voltar para a Câmara dos Deputados e pela expressiva votação eu não tenho dúvida que esse projeto vai ser aprovado por outro lado e agora como relator da 482 é importante que a gente já teste os arranjos que possibilitem a gente normatizar isso com melhor precisão assim como nós testamos vários outros arranjos como hoje aqui a gente testou um projeto piloto que em que pese saiu um pouco da caixinha porque ali tinha uma parte relacionada mas a gente está testando um projeto piloto para ver se dá certo porque a gente já sabe que a regulamentação a legislação vai vir sem falar que a gente está lá no texto do consenso com a participação da Agência Nacional de Energia Elétrica onde foi signatária do acordo junto com o Ministério de Minas e Energia então acredito que por uma questão de entender hoje que o projeto está bem maduro trago de volta o voto vista entendo que é possível encaminhar no sentido de reconhecer essas possibilidades testar esse projeto piloto e seguir aí eu não tenho dúvida pelo que a gente vem conversando como relator do processo de regulamentação aqui na Anel a gente vem conversando com o relator no Senado e esse processo deve ter aí sua votação não não muito distante aí eu acredito que não há muita coisa a trabalhar no sentido a não ser alguns aprimoramentos então senhores diretores eu trago aqui o encaminhamento do voto no sentido de acatar a medida cautelar e estabelecer um regime de projeto piloto para a gente poder sim dar encaminhamento no pedido que ora foi proferido pelos requerentes então senhores diretores diante do exposto do que consta no processo 48.500 12.42 2021 traz 49 voto por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Conjecum e pela MFB no sentido de conceder a medida cautelar para estabelecer exceção ou disposto na resolução 482 de modo a permitir que a energia gerada pela CGH1 do Passo possa ser compensada no âmbito da SCE em unidades consumidoras atendidas pela EGE até que seja concluído o processo em curso na ANEL para aprimoramento da resolução normativa 482 de 2012 e determinar que o processo de integração da CGH1 do Passo ao sistema de distribuição da Coprel e da RGE e ao SCE na condição de requerida seja objeto de projeto piloto a ser executado pelas partes envolvidas de acordo com o quadro 1 que consta neste voto é o voto doutora Elisa bom senhores diretores antes de abrir para a discussão eu na qualidade de relator original do processo vou fazer aqui alguns comentários em seguida abro para a discussão conforme prevê o rito bem como a gente o diretor Efraim colocou esse é um processo que a gente já discutiu algumas vezes aqui no colegiado diretor Efraim e eu concordo que o diretor Efraim ele avançou bastante na instrução ele trouxe o fato novo de que o PL 5829 de 2019 ele incluiu no artigo 15 essa previsão de troca de créditos entre áreas de permissão e concessão distintas e nota-se ainda que há manifestação no processo tanto da Coprel quanto da RGE que não são contra o desenvolvimento do piloto mas trazem ali uma lista de providências a serem resolvidas pela agência que devem constar na deliberação sobre o tema então eu percebo que apesar dos avanços na proposta que foram enormes diretor Efraim esses avanços eu ainda acredito que existem pontos importantes que merecem amadurecimento antes da gente encaminhar esse piloto eu percebo que o relator ele optou por deixar algumas questões para serem debatidas já no âmbito do piloto que eu acho que precisariam ser equacionadas antes dessa aprovação acho que isso é a exemplo da situação do balanço energético com a própria CCE que envolve uma série de ajustes e providências que precisam ser articuladas com a Câmara e com outros agentes envolvidos tem também as questões tributárias que não foram completamente endereçadas e trazem dúvidas aos agentes envolvidos e no âmbito da agência mesmo endereçar algumas questões de registro no SAMP e o tratamento contábil para a operação e questões que envolvem tanto a SFF quanto a SGT eu entendo e até cumprimento o esforço realizado pelo relator e o mérito da questão mas eu ainda tenho dúvidas técnicas sobre o encaminhamento e por isso eu vou manter o meu voto que segue o regulamento vigente conforme proferido na última reunião em que tratamos sobre o tema então eu queria tirar uma dúvida na verdade com o diretor Efraim a proposta de ter um projeto piloto pelo que eu entendi as duas concessionárias aliás uma é permissionária que acho que a Coprel é permissionária e a RGE elas concordaram com esse projeto piloto aí a minha minha dúvida que eu acho que é o que foi inclusive a base da minha proposta de voto a época da a época que nós negamos que houvesse a compensação em outra concessionária em outra área de concessão a dúvida é durante esse período do projeto piloto os consumidores da RGE no caso porque a compensação se dará pela RGE embora o empreendimento esteja localizado na área da Coprel durante esse período até a regulamentação da resolução 482 estarão os consumidores da RGE eles estarão sendo talvez não seja a melhor palavra mas é que está me ocorrendo aqui estarão sendo onerados pelos custos da rede por conta de uma usina que está localizada na outra na outra área de concessão é isso é doutor hoje independente das áreas de concessão a geração distribuída ela tem esse incentivo ela realmente ela não não tem oneração na rede por parte dos agentes geradores da geração distribuída então indiferente se é na Coprel ou se é na RGE essa geração realmente ela não ela não faz ela não marca com os custos de fio isso é rateado dentro de um de um modelo já constituído dentro da 482 o que se porventura lá na 482 e na 5829 o que é o que eu coloquei eu não acredito que seja reversível vamos supor que o artigo 15 saia de lá e que isso seja realmente afastado toda e qualquer possibilidade o que a gente bota na cautela é a possibilidade da reversibilidade da decisão que isso é possível então dito de outra forma uma vez revestida a decisão lá na 422 esse agente volta a energia dele será medida por isso que a gente botou a CCE isso tudo só vai acontecer com a CCE aqui acendo aí o que vai acontecer ele volta essa energia vai ser recontabilizada como se ele tivesse a PLD e aí volta a regra normal assim como a gente fez com a Enel no Ceará então o que acontece a gente hoje o que está escrito na lei é que hoje se a gente fosse pegar uma permissionária tipo a Coprel e compensar na RG SU o fio que não paga na Coprel também não será pago na RG SU é indiferente a gente vai enxergar como se fosse uma concessão só e aplicando a regra da 482 para a geração distribuída ou seja não paga o fio isso é o que está esculpido na 482 então assim hoje indiferente se a gente tivesse vamos supor que a gente tivesse uma outra uma outra tivesse igual no Rio de Janeiro a gente pegasse ali uma concessionária uma permissionária dentro do ambiente do Rio de Janeiro e compensasse ela na Enel Rio e na Light é indiferente porque o fio é neutro para a geração distribuída e é isso que está esculpido no artigo 15 da 5829 vai ser neutro ele só está replicando as regras da 482 afastando essas barreiras de concessão e supridora concessionária e supridora óbvio que a lei limita isso não vai ser para todo mundo isso não é concessionária do Rio Grande do Sul com o concessionário de Santa Catarina não é só no caso da Selesc com campo largo Selesc supridora de campo largo isso pode que é o caso aqui tem que ser supridora por isso que a regra não é abrange para todo mundo eu entendo essa parte de que de fato o detentor da geração distribuída ele não é ele não é cobrado dele o fio e parece que essa é uma das questões porque o custo continua existindo para os demais consumidores que ficaram lá e que não tem geração distribuída essa é a minha preocupação em relação a esse ponto porque eu tenho dúvida se nós estamos alocando adequadamente o custo porque aquele gerador distribuído vamos chamar aquele gerador distribuído que ele está fazendo uso de uma rede mas está sendo compensada o netmetering está sendo compensado na outra distribuidora esse é o ponto que me chama ele vai passar pelas duas redes doutor é como se o senhor enxergasse as duas tanto a permissionária tanto a suprida quanto a supridora como uma concessão só em que pese ter ali consumidores pagando custos diferentes mas como a neutralidade do fio para o gerador vamos botar assim para o gerador distribuído para o consumidor que tem uma geração distribuída a neutralidade do fio passa perpassa ambas as concessões Efraim vai ter custo para os demais com relação ao fio em relação a geração distribuída vai é a regra da 482 e a regra esculpida na 5829 também vai continuar existindo isso o legislador está o legislador o que o legislador está fazendo hoje doutor Elvio o legislador está confirmando algo que nós desenhamos em 2012 onde não se cobra o fio Efraim o fio é rateado entre os demais é o fio é rateado entre os demais é a regra da 482 o que a NEL discutia era a abrangência no tempo da 482 é se a 482 devia ser limitada agora ou não o que o legislador está colocando o legislador está dizendo não não é o momento de limitar ainda ainda há espaço para avanços na geração distribuída no país ponto então o conceito da 482 e que a gente está estudando na relatoria da própria 482 ele é esse mesmo não tem o pagamento do fio Efraim existem outros benefícios claro que existem outros benefícios aí vossa excelência que é é do campo da engenharia por si só sabe que uma CGH no ponto que ela está em centro de carga ela melhora toda a questão da região dela ali não só a própria Coprel mas a própria região porque ela está na ponta ela está lá em Panambi né está em Ijuí Panambi então o que acontece existe outros benefícios existe a gente também está afastando a possibilidade de outros tipos de gerações mais caras tá ou seja existe uma série existe a questão das perdas técnicas que são diminuídas existe o que a gente não conseguiu ainda doutor El é calcular os benefícios da geração distribuída até agora a gente só conseguiu calcular os efeitos nefastos os efeitos ruins só que não é um tratamento isonômico tratar só os efeitos negativos e não tratar os efeitos positivos então a lei também está endereçando isso então de certa forma a gente vai amanhã entender quais são os benefícios da geração distribuída entender quais são os prejuízos fazer um trade off mas por outro lado tem o que a gente fala é uma política pública a política pública ela está avançando o legislador veja que a gente está falando aqui em 467 votos e 3 desfavoráveis o legislador já decidiu bem dizer ah Efraim tudo bem saiu da câmara foi para o senado do senado volta para a câmara a gente sabe pelo regulamento próprio das duas casas a câmara pode rejeitar o texto ou manter o original ok vai para o presidente da república Efraim mas ainda tem a chance do veto a gente sabe o modelo o veto só é feito se o ministério de minas e energia solicitar em um ambiente de construção onde o ministério foi signatário do acordo e assinou um texto consenso o presidente da república mesmo já fez várias manifestações a favor da geração distribuída então por essa toda essa razão doutor Elvio eu acho que a gente já tem que se adiantar já temos um problema no colo já temos uma situação a gente sabe que isso vai acontecer temos aí a dificuldade até a parte tributária ela hoje é neutra não há que se discutir a parte tributária porque hoje ela é neutra os estados não resolveram ainda essa questão agora tem uma porque o estado de Minas Gerais o doutor Luiz Eduardo deve conhecer bem o estado de Minas Gerais ele regulamentou a isenção até 5 megas do ICMS o que que acontece mas como foi uma lei que passou por fora do confaz e essa lei ela tem o condão de atender o comércio existe uma outra lei complementar que agora essa é federal que diz que essas leis elas possuem vigência de no máximo 5 anos em que pese não ter passado pelo confaz só que agora recentemente o congresso aprovou uma alteração ou seja uma nova lei complementar que está falando que isso vai passar para 15 anos e está para a sanção do presidente da república já foi aprovado nas duas casas e está para a sanção do presidente da república ou seja se o presidente sancionar Minas Gerais vai ter essa isenção pelos próximos mais 10 anos já está se passando 5 que acho que agora em novembro que vence vamos ter mais 10 anos os outros estados ainda não regulamentou Paraná recentemente regulamentou até 1 mega por que 1 mega porque é o que está no confaz então o que eu digo essa questão tributária a priori ela está sendo os estados estão observando vai ser algo que a gente vai enfrentar lá na frente mas é algo que é exógeno no setor elétrico porque ele vai tributar lá quando ele tributar isso vai acontecer isso não tem a gente não tem dúvida do que vai acontecer porque vai chegar no momento que vai ser tributado então assim dito de outra forma por isso que tanto a RGE quanto a Coprel falou assim não a gente pode trabalhar com projeto piloto e a gente vai estudando o que vai dar certo o que não vai dar certo se a 482 a gente conseguir aprovar ela e se o Senado aprovar voltar para voltar para para a Câmara o que pelo que a gente vê aí que o tempo urge esse povo acaba assim esse projeto de lei teve um apelo muito grande se a gente tiver com a regulamentação até o primeiro semestre de 2022 a gente quem sabe já vai estar com isso bem endereçado para saber quais os problemas que a gente vai ter que botar na regulamentação então esse é um projeto piloto não está realmente não está tudo dentro da caixinha não se a diretora Elisa me permite só mais uma observação aqui em relação a esse ponto que o diretor Efraim traz tem uma coisa que eu concordo absolutamente com o que ele fala com o que ele colocou agora é que nós algumas vezes nós olhamos só o lado negativo e às vezes deixamos passar o positivo aquilo que é benefício e eu acho que no caso de uma CGH por exemplo eu acho que ela tem aí uma importância grande para o sistema e nós já chegamos aqui a aprovar um projeto que mesmo no passado mesmo com um empreendimento que estava pronto ele foi feito a revelia da lei mas mesmo assim nós autorizamos precariamente que ele que ele operasse por conta da importância que o empreendimento tinha para o sistema então esse é um ponto que eu concordo em termos absolutos com o diretor relator diretor Efraim um outro ponto que ele traz que também me chama bastante atenção e aí eu de novo eu já disse isso numa outra deliberação no campo da citação da legislação eu não eu não navego com a mesma tranquilidade do diretor Efraim do procurador Luiz Eduardo que eu só não entendi porque que você disse que ele entende bem do caso de Minas Gerais porque ele é pernambucano mas de qualquer forma eu entendi que tem a ver com entendimento da lei Minas Minas tem de tudo então mas é tirando essa essa brincadeira sempre as nossas decisões eu tenho dito isso e todos todos os diretores a diretora Elisa tem isso muito claro o tempo inteiro todas as nossas decisões elas de alguma forma elas alocam custos e alocam riscos seja para um ou para outro então todas as nossas decisões elas elas sempre vão alocar e o que nós perseguimos é a perfeição nós estamos longe de chegar nisso mas nós sempre perseguimos a perfeição na alocação de custos e riscos é isso que sempre me move e que sempre que eu tenho dúvida eu fico com essa preocupação de ser justo e ser razoável na alocação de custos e riscos é o outro ponto que eu já quebrei o protocolo uma vez e vou quebrar o protocolo aqui de novo nós temos três diretores tem a diretora Elisa e dois diretores então o nosso quórum hoje é de três pessoas a diretora Elisa ela já manifestou que mantém a sua posição original então nós não teremos hoje pelo que me consta nós não teremos uma decisão porque a diretora Elisa mantém exceto se ela mudar a posição dela na sequência mas ela manteve a posição dela então nós não teremos hoje uma decisão qualquer que seja o meu posicionamento nós não teremos uma decisão teremos que aguardar uma próxima reunião para com a presença dos dois dos dois diretores o diretor geral André e o diretor Sandoval então eu vou diretor Elisa vou pedir a licença eu tenho certeza que a senhora vai me compreender eu vou quebrar o protocolo aqui e já vou antecipar meu pedido de vistas desse processo diretor Elisa sem problema mesmo que para a gente poder computar que não há o mínimo de três a gente deveria abrir para a votação então considerando o rito em votação acho que eu sou o primeiro eu vou pedir vistas desse processo então vistas do processo para o diretor Elvio como esse era o último processo da nossa pauta de hoje eu declaro encerrada a 39ª reunião pública ordinária de diretoria de 2021 boa tarde a todos e aí e aí e aí e aí